Paz e luz Paz e luz em tua vida Paz e luz Paz e luz na tua vida, no teu viver Muita paz E muita luz na tua vida Eu quero saudar a todos vocês Com a paz do Senhor Jesus Paz e luz Muita paz, muita luz no teu viver Vamos falar hoje no programa Falando de Vida Falando de vida e não de morte Tratando da paz e não da guerra Olhando pro céu Onde está Deus que tudo pode fazer Se te interessa a vida eterna Se teu coração quer viver em paz Basta acreditar em Jesus Cristo Que tudo pode fazer Olha, Deus te ama e quer te dar a paz Te ver sorrir, nunca chorar Oh, não rejeite isto, amigo Não rejeite a mão de Deus Muito obrigado a todos vocês Deus te abençoe, te guarde, te ilumine Tudo de bom na tua vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Altíssimo O Espírito de Deus esteja contigo Vamos falar hoje Sobre mistérios, né? Estou deixando o zap aqui já no ponto E eu já quero fazer uma pergunta pra você Qual é o maior mistério da vida Pra você? Qual é o maior mistério da vida? E estou aqui pra perguntas e respostas, tá? Eu vou falar apenas sobre mistérios A vida é cheia de mistérios A própria vida é um mistério Né? Quem somos nós? Da onde viemos? Por que estamos aqui? Pra que estamos aqui? Eu quero começar dizendo Que nós somos uma ilha de certeza Arrodeada por um oceano imenso De mistérios e coisas ocultas Quando nós pensamos que sabemos muita coisa De repente, nós não sabemos nada Né? Ah, sabemos muita coisa e tal E não conseguimos Decifrar muitas coisas que existem Dentro e fora de nós A Bíblia diz Em Salmo 19 Os céus declaram a glória de Deus E o firmamento anuncia a obra de suas mãos Então os céus Ele declara A glória de Deus Como o céu é grande Deus é maior ainda E o firmamento anuncia a obra de suas mãos Nós somos rodeados de tantos mistérios Tantos mistérios A ciência tão sabida Bida, Bida Ela não consegue resposta pra muitas coisas Temos a falsa ilusão que sabemos em muita coisa Temos a falsa ilusão que sabemos Alguma coisa Mas desde o planeta O que que segura o nosso planeta? Essa bola de terra Com bilhões de toneladas E os outros planetas? A origem da vida As distâncias tão grandes Entre planetas, sóis, constelações As movimentações milimetricamente Feita pelos astros do céu Ou seja, bolas gigantescas Como é Júpiter O protetor, né Ele se movimenta E os seus movimentos são milimetricamente calculados Aí quando nós olhamos para o céu Percebemos, né Opa, chegou aqui o cafezinho Pra falar do mistério Tem que ter um cafezinho da fazenda, né Esse é o café da fazenda, viu Ai, café delicioso Obrigado, meu amor Bebeu o cafezinho? Bora Ótimo Ah, coisa boa Quando nós olhamos para o macro Você já pode ir fazendo pergunta no meu zap, tá 083-991-5401-66 Nosso zap, ele Você coloca o nome vivo V-I-V-O E coloca a pergunta Se for fazer duas perguntas Dois V-I-V-O Então os céus Os astros Mostram uma sabedoria Uma ciência Uma organização Assim, que foge Da nossa pequenina mente Não há linguagem Não há linguagem Nem fala Onde não se ouve a sua voz Ou seja Mas eles anunciam Um dia faz declaração A outro dia E uma noite Mostra sabedoria A outra noite A sua linguagem A sua linha Se estende por toda a terra Suas palavras Até o fim do mundo Nele pôs uma tenda Para o sol Então Preceitos retos É do Senhor E alegra o coração Os mandamentos do Senhor É puro E ilumina Os olhos O temor do Senhor É limpo E permanece eternamente Então Quando nós olhamos Para o céu Eu adoro olhar Para o céu Antes Eu passava horas Orando E olhando Para o céu Eu subia o monte Deitava Fica orando Olhando Para os céus Puxa Que coisa grande Né Quando olhamos Nos livros Nas imagens E percebemos Planetas como Júpiter Aqui pertinho da gente Júpiter Centenas de vezes Maior do que a terra É o protetor da terra Vem o asteroide Para a terra Cai em Júpiter Né Marte Vênus Até o O discriminado Plutão Lá no final E ainda tem outros Depois de Plutão Chamados planetas anões É uma coisa Incrível Que se nós Vivêssemos Cem anos Duzentos anos Mil anos Dez mil anos Não alcançaríamos Um grau de consciência Eu acredito No tamanho da consciência Tem gente que tem A consciência bem pequenininha Tem gente que tem A consciência maior Mais abrangente Então a consciência Ela Ela mostra que existe algo tremendo Aí fora É algo que nós Não conseguimos Imaginar A nossa imagination Ela vem aumentando Durante os tempos Mas mesmo assim O que tem aí Fora É muito maior Do que nós pensamos Aí mergulhamos Saímos do universo Do cosmo E mergulhamos Dentro de uma barriga De uma mulher Grávida E dentro da barriga Dela Milhões de cálculos Estão sendo feitos Chiquinha Tabuxuda Chiquinha não sabe Nem ler Coitada Mas Dentro da barriga De Chiquinha Está acontecendo Cálculos Que um computador Da NASA Teria dificuldades De começar A fazer Cálculos genéticos Cálculos Né De crescimentos Que fogem Da nossa Consciência Tão limitada É A história É outro mistério Temos explicação Para tudo A ciência Às vezes Fica meia burra A ciência Diz Não A pirâmide De Gizé Foi feita Em 22 anos Para o cara morrer E ser enterrado Dentro Primeiro Não tinha nenhum Difunto Dentro das pirâmides Segundo Em 22 anos Era necessário De minuto em minuto Colocar 10 ou 20 pedras De 30, 40 mil toneladas Não tem condição E quem descobriu Que as pirâmides São muito antigas O projeto Foi abandonado Foi arquivado E tudo Que foi Escrito Foi Uma reforma Na pirâmide E não Fazer a pirâmide A pirâmide É muito antiga Foi feita Por Enoch Na época Era chamada De Saurite E comandou A terra Durante Vários anos Milênios Os dois mil anos O Enoch Comandou A terra Antes do dilúvio Então Há mistério Na história A gente diz Não é assim Né E às vezes Não é Não O cara conta A história Da carochinha Que o rio Corria pra trás Aí quando a gente Estuda a história Do rio Amazonas O rio Amazonas Corria pra trás Ou seja Hoje ele corre Da América Para o Oceano Atlântico Mas já encontraram Prova que ele Corria ao contrário E nascia lá Na África No meio do Deserto Saara Então são tantos Mistérios Que Quanto mais Tentamos Estudar e aprender Menos Achamos que sabemos Né Anjos Demônios Seres Extraterrestres Deus Eu estranho muito Aquelas pessoas Que acham Que sabem de tudo Podemos ter uma resposta Mais ou menos Mas tem coisa Que foge Da nossa Pequenina Consciência Até nossa vida É um mistério Se tirar A ideia de Deus A gente não sabe De onde a gente veio Uns acham Que a gente veio De uma bactéria fecal Sim Bactéria fecal Mas quem botou Essa feze De quem foi Essa desinteria Não Nós Viemos de um De um Simens Que foi Inseminado Pelos extraterrestres Para ajudar A caça mineral Você acha que o extraterrestre Seria tão fraco De sair de uma constelação E vir para Nosso planeta Para pegar um macaquinho Para cavar um buraco Eles não teriam Equipamento Para cavar um buraco Mas isso é dito Pastor Para os cientistas Cientistuzão Como fosse Teóloguzão Assim Então vamos lá Extraterrestre Chiquinho Sai lá Da Baixa Da Égua A constelação De Órion Através de portais Com sua potente nave E sua Potente tecnologia Aí desce na terra Pega um 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 Sêmen dele mesmo Insemina uma macaca Cria um bocado de macaquinho Chamado homem Para cavar buraco Para tirar mineral Para ele Ele não teria robôs Não teria Máquinas Não teria naves Para fazer isso Teria Precisaria ir na macaquinha Lá Inseminar Depois os macacos Se revoltam Com os extraterrestres Mera Tu caceta Os extraterrestres Eles vão embora Com raiva E até hoje Eles não voltaram Explicações Né É Não, o homem veio De um simes Um macaco Sim, mas porque Todos os macacos Não viram homem Só um Não, é um simes Simes Digo que é um simes É um simes Sim Mas me diga Eu falo para o cientista Ele fala É simes 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 É similar É parecido Sim É igual Aí vamos lá Para O DNA humano 23 como nós somos Do homem 23 como nós somos Da mulher 46 Cromossomo do macaco O macaco tem 48 Tem mais cromossomo Do que a gente Tem alguma coisa Né É São mistérios Atrás de mistérios A religião Ela prega Deus E prega Os mistérios De Deus E Deus Se revelou Para algumas nações Para alguns povos Mas mesmo Com a Bíblia Na mão E com a palavra A palavra de Deus É a revelação Do Espírito Santo Somos Muito Limitados E tudo Parece ocorrer Igual A todos os homens Livro de Eclesiastes Capítulo 9 Tudo parece Agir Ou surgir Ou acontecer Igual A todos os homens Está na Bíblia A história Tem muitos mistérios Na França Uma mulher Começou a dançar E depois Uma multidão Estava dançando E dançaram Até morrer Todo dia Era 15, 20 pessoas Morrendo de tanto dançar Em exaustão E ali morria Ali apodrecia Os outros que vinham Começavam a dançar também E de repente Parou de dançar O que é isso? Peste negra Peste negra Veio do rato Da Baixa da Ego Certo Mas Continua tendo rato Por que veio a peste negra E matou milhares de pessoas Inclusive no Brasil A peste negra Era muito Muito feroz Gripe espanhola Surgiu Os homens Estão tentando Ressuscitar a gripe espanhola Para dar vacina Na bunda dos meninos E estão reclamando Ninguém ainda Quer tomar vacina Ninguém quer tomar vacina É, né? Então A gripe espanhola Surgiu Matou milhares de pessoas E foi embora Mas os homens Estão atrás Estão doidos Para ressuscitar Foram lá Acharam cadáveres congelados Estão querendo Puxar Não, porque a gripe Para nós se proteger É se proteger E se vazar Acontece de novo Temos mistérios No céu, na terra No tempo, no ar Temos mistérios Na vida Nos sonhos Na imaginação São os mistérios De Deus Desde o macro Planeta, constelações Via lácteas Ao micro E eu me lembro Que nas minhas viagens Eu queria tanto viajar Tanto ver os planetas E vi alguns planetas Viajei entre eles Ai, que coisa grande Eu me senti uma formiguinha É Talvez eu seja Né Que coisa grande Mas uma coisa É fato Existe um Deus E esse Deus Ele está em tudo O que ele fez Uma árvore tem Deus Você tem Deus Eu tenho Deus É, pastor Eu tenho Deus está dentro de você Em cada célula Que você tem São os mistérios Da vida E da morte Inclusive a própria vida O maior mistério da vida Pastor Qual é o mistério da vida? O maior mistério da vida É a vida É o maior mistério da vida É a própria vida Viemos De uma mulher De um homem Nascemos em uma sociedade Aonde A gente chegou Já estava tudo funcionando A briga já estava feia E quando fomos embora As coisas continuarão funcionando Chegamos Aprendemos Né Mijamos na fralda Nos tornamos homens Mulheres E depois É Vamos para algum lugar Que lugar é esse? Onde é? Como é? De que forma é? Por que a gente vai? Por que não fica? São mistérios, né? Da vida Mistérios da vida A vida É cheia de mistérios Mistérios Na vida E mistérios Na morte Né Como eu falei Algumas pessoas Fazem tudo certo E dá tudo errado Outros fazem tudo errado E dá certo Por que? Mistérios da vida Do relacionamento Tem pessoas que a gente vê E Parece que viu Há milhares de anos Né Muita gente ligou pra mim Pastor Eu reconheci o senhor Digo Não Você é da onde? Sou de Santa Catarina É Eu acho que eu reconheci o senhor Assim Antes de eu ver o senhor no YouTube Eu digo Não sei Já passou pelo Nordeste? Não Não sei Aí liga outra pessoa lá da Inglaterra Pastor Jair Sim senhor Eu acho que eu já conheci o senhor Já? O senhor já não foi no Rio de Janeiro Andou de onda Não sei a onda Eu digo Ah não Nessa época eu não fui não Fui em outra época Ah Mas eu podia jurar Que eu via o senhor Será que nós nos conhecemos antes? Né E os sonhos? Por que sonhamos? Pra que sonhamos? O que é um sonho? São todos mistérios E hoje o tema é mistérios Né O que alguns tem certeza Depois de um tempo passa a não ter Depois de um tempo essa certeza não é tão forte Assim E depois entra Né Eu sei que Deus me ama Eu sei que Deus me ama Né Deus te ama também Mas eu quero falar sobre mistérios hoje Amanhã vamos falar sobre a vontade de Deus Qual é a vontade de Deus? Né Hoje Eu quero ouvir você sobre mistérios Eu vou abrir o zap Vamos abrir o zap Vamos conversar E você conversa rápido, tá? Vamos conversar aquele jogo do ping-pong Você pode fazer perguntas sobre qualquer coisa Né O que você acha O que você quer Então vamos lá Eu coloco o nome vivo O nosso whatsapp é 083 991 540166 Olha o Maria das Graças aqui Olha o Maria das Graças Oi Maria das Graças Quer casar Né Bonita, né? É, quer casar e ter filho Um monte de filho Aí Obrigado Maria das Graças Por assistir É Estou assistindo o senhor na televisão Pastor Fernanda de Oliveira Oi Fernanda Não tem foto não Ah, tem foto da lua A lua A lua cheia vai ser Começou hoje, né? Forte Mas ela vai ser mesmo Parece que é quinta ou sexta Vai ser sexta-feira A lua cheia, né? É a lua do meio do ano, né? Os mistérios do mês de agosto Olha que coisa linda Não é linda, né? Ó Deus me ama A lua Mistérios da lua A lua nunca vira as costas pra ninguém O que é que tem atrás da lua? Maria das Graças Deus te abençoe Maria das Graças Amém Amém Deus te abençoe Tá ouvindo, tá? Que benção Obrigado Maria das Graças Eu tô ouvindo aqui o seu recado Você vai casar e vai ser muito feliz, tá? Em nome de Jesus Obrigado Maria das Graças Deus te abençoe Te ilumine E tudo de bom na tua vida Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Muita benção Muita luz Muita vida Na tua vida Amém Hoje que oração? Deixa eu ver Amém Deus te abençoe Maria das Graças Daniela Moreira Daniela Moreira também quer casar, né? Ó aqui Daniela Moreira Bonita também Ó Quem quer casar Tem muita mulher aqui Bonita pra casar, hein, gente? Alô? Daniela 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 Moreira Sim, senhora Abençoe, senhor Obrigado Obrigado Tem alguma pergunta pra fazer pra mim? Algum mistério que quer falar? Você que teve algum mistério pode dizer Eu tive um mistério assim, assim, pode dizer Sim Pois não, pode falar, Daniela Engraçado que esse tema É um tema muito interessante, né? É um mistério, né? De Deus, né? Eu sou A gente Eu não é que eu sou Assim, eu tô curiosa Porque às vezes a gente Tem sonhos E sonhos também são revelações, né? São, são revelações Quem aprender Quem aprender De se Discernir Os seus sonhos Muda muito a vida Muito mesmo Inclusive, eu já Você tá falando de mistério Esse mundo eu acho que tem muitos mistérios Tem Tem muitos mistérios Que é tão pequenino Diante de tantas coisas, né? Eu já tive Muitos mistérios mesmo De eu estar num lugar E passar por uma porta E sair em outro Passar por dentro Ou abrir? Passar por dentro ou abrir? É, não Eu não vi realmente a porta Eu vi Como se fosse uma porta E ao mesmo tempo que eu estava É como se eu tivesse Fizesse um Um Peletransporte Pra que eu ia E ver um lugar Completamente diferente Com coisas diferentes Então eu acho que É muita coisa que a gente não sabe É verdade, viu, Daniela? Eu Eu já tive, assim Muita experiência em sonhos Eu já sonhei Que eu era um Um jovem De 12 anos Na Inglaterra 1.400 Meu pai Tinha Um Celeiro Criava cavalos E Boi Né? E Os sonhos São muito reais Na minha vida E eu ficava brincando Debaixo da carroça de burro Do meu pai Da carroça de cavalo, né? O povo todo vestido Com aquela roupa De 1.400 Aí vinha uma mulher Alta, magra Assim como você Com os braços compridos E essa mulher Olhava pra mim E eu disse Oxente, quem é essa mulher? Aí ela Fez assim como se fosse Pra eu seguir ela Aí eu Fui seguindo ela Aí chegou numa casa Assim como fosse Uma casa toda de Tauba E ela entrou Olhou pra mim E entrou Aí eu fui curioso Oxente, o que é essa mulher? Essa mulher não é daqui, não Isso era na Inglaterra Em 1.400 Aí quando eu entrei Aí tinha um bocado de gente Dentro da casa Aí ela olhava pra mim Ria Eu olhava pro cara Um bocado de homem Tinha uns caras Que faziam fogo com a mão Tinha outros que tinham Telepatia Os olhos acendiam E tal Aí eu disse Aí eu fiquei assustado Era um guri Aí eu disse Vocês são mágicos, é? Aí ele disse Não, nós não somos mágicos Quem são vocês? Aí eles falaram Nós somos filhos de Abel Aí eu disse Filhos de Abel? Sim Quando Caim matou Abel Abel tinha vários filhos Ah E nós temos poderes Que quando Caim matou Abel Abel matou Porque Abel recebeu uns dons Uns dons de Deus E passou pra nós Nós podemos mudar A história da humanidade Eu disse Que legal Vocês podem mudar A história da humanidade? Sim Mas tem um porém Aí chamou meu nome Que eu não lembro Aí eu disse Qual é o porém? Do jeito que Abel Caim matou Abel Nosso pai Os filhos de Caim Perseguem nós E vão perseguir Até o final dos tempos Eles nos perseguem E eu disse Quem é os filhos de Caim? Aí ela falou Como misturou as raças Então a gente não sabe Quem é filho de Caim De repente Não pode se manifestar Filho de Caim Vem cá Chegue Aí eu fui Olha ali seu pai Conversando com aquele cara Aí meu pai conversando Meu pai era branco Grandão Era assim O tipo inglês Aí ele disse Olha Seu pai Tá conversando Com o filho de Caim Tá vendo ele conversando Com ele Eu digo Esse amigo do seu pai Vai entregar O seu pai ao rei Seu pai vai ter Muito problema com o rei E ele é falso Ele vai tentar Destruir seu pai Sabe por quê? Ele percebeu Que seu pai É descendência de Abel E aí eu Me acordei Que sonho doido Você entendeu, Daniela? Entendi, pai Que sonho Aí eu disse Oxente Quer dizer que existe Uma dinastia sacerdotal? Ah Aí fui estudar E fiz uns vídeos Sobre dinastia sacerdotal Fiz umas teorias E tal E um outro sonho Claro Sempre se encontrar Com um anjo É uma emoção Eu fui privilegiado Me encontrar com alguns anjos E um deles olhou pra mim Eu tava orando Pela irmã Que o planeta Nibiru Vinha e tal Cometa e tal E eu orando Eu dormi na cadeira do balanço Aí me encontrei com um anjo Na casa do anjo Que era uma casa assim Em cima de uma montanha Janela redonda Biblioteca Com livros de capa de couro Costurado, né? Aí o anjo Olhou pra mim E disse Diga ela Que não se preocupe Com com cometa Asteroide Isso nós cuidamos Há muito tempo Diga ela Que se preocupe Com o homem Contra o homem Nós não podemos Fazer nada Se preocupe Antes com o homem Quer dizer Ele disse Que os homens Estão preparando Alguma coisa Que a gente não deve Se preocupar Com com cometa Com asteroide Que os anjos Protegem nós disso Mas contra o próprio homem O anjo não pode proteger Aí vemos aí Dominações Religiões querendo Dominar o mundo Vemos homens Querem trazer demônios De outra dimensão Através do programa CERN Então a gente Tem que ter cuidado É com o homem Não é com cometas Mas é muito interessante Aí você Foi pra uma época Essa época era atual Essa época era antiga Como era? A mim Foi muito rápido Aí eu vi Eu vi pessoas Com poderes Eu não sei explicar Mas assim Com poderes Esses poderes Que a gente vê Muito em filme Eu vivi uma situação Bem real Assim Desaparecer Na frente De pessoas Ruindo É mistérios Né? Desse cenário São mistérios Que a gente Às vezes Não compreende É É muito assim Parece a realidade Que a gente vive O mundo é cheio De mistérios O mundo é cheio De mistérios E De vez em quando Um se revela Né? De vez em quando Um se revela A Eu acho também Marcos Tem muitas coisas Diante da gente Que a gente Não pode ver Os olhos da gente Não pode ver Mas tem muitas coisas Que assim Tem sim Não vê Né? Tem muitas coisas Tem muitas coisas Que a gente não sabe E não vê A ignorância Nos protege Né? A gente não sabe Por que o planeta gira Por que a terra gira Por que há dia e noite Né? Porque A gente nasce Meio abestalhado E As cobras Já nascem sabendo de tudo São mistérios Eu vejo que Com a cobrinha Eu assisto muito Nacional Geográfico A cobrinha nasce Já nasce picando Já nasce caçando Já nasce nadando O bebê Ele nasce Quer dizer A mãe tem que cuidar De uma criança Em torno de 10 anos Tem que ensinar Mijar Tem que ensinar Ir no banheiro Ensinar Limpar a bunda Ensinar Comer Né? E a cobrinha Não tem nada disso A cobrinha Quando nós Já sabe de tudo Por que? Será a cobra Mais evoluída Do que nós? Né? Então São mistérios Muitos mistérios É Né? É Que a gente não sabe explicar Já houve gente Parar eu na rua Eu conheço você Eu digo E é Conhece eu a Chiquinho Aí eu Não conheço você Agora eu não sei de onde Eu digo também não Mas eu conheço Muito prazer em revê-lo Eu digo prazer E o cara vai embora Eu digo Quando será que ele me viu? Quando será que ele me conhece? Ele nem ele sabe São mistérios, né? É E um dia É E um dia Eu sou aí dando palestra Pra uma multidão de pessoas Misturada com anjo E eu Deus o eterno E sua ciência eu não me lembro o que eu falei tanto e os caras rapaz que maravilha o auditório vibrando e eu falando aí eu digo são mistérios, né? são mistérios mistérios e mistérios e tem coisas assim que a gente não explica por exemplo, eu estava escrevendo um livro eu sei que um dia os meus livros se tornaram um grande filme eu estava escrevendo um livro chamado Bahia dos Holandeses, que eu sonhei que eu era um holandês 1525 1535, alguma coisa assim e eu disse não, eu vou conhecer onde eu sonhei eu não conhecia não, fui lá conhecer o Forte Santa Catarina aí eu ia, dormia, deitava nesse sonho eu era um holandês, branco os cabelos do braço branco que eu olhava constantemente e eu era apaixonado por uma índia chamada Messina e a guerra comendo e a índia acabou morrendo na guerra e eu chorei muito no sonho e eu fiz o livro baseado na história e no sonho aí um dia eu disse não, eu vou lá e quem sabe eu não durmo aí eu fui lá peguei um ônibus 120 quilômetros deitei entrei lá comi meu pão com ovo que eu levava aí deitei e fiz não vou esperar sonhar aí eu deitei assim numa pedra aí tinha um grupo de turistas entrando lá aí o guia isso aqui é uma pedra isso aqui é outra pedra isso aqui é uma pedra isso aqui é outra pedra e de repente uma menina levantava da multidão e olhava pra mim aí baixava eu digo opa aí a menina levantava parecia aqueles bichos da da Nacional Geográfica levanta a cabeça fica olhando assim e baixo eu digo aí de repente lá vem ela subiu o lugar onde eu tava aí boa tarde era tarde boa tarde tudo bem tudo bem fazer o que aqui eu disse não, eu tô pesquisando porque eu sonhei eu contei a história né só que eu não contei a história da Índia é de repente ela disse eu sou sua Índia eu fiquei olhando assim aí ela pegou me abraçou aí eu fiquei sem nexo você tá ouvindo, Daniela? vindo eu sou sua Índia aí eu fiquei não, é porque realmente tem uma Índia no sonho e essa Índia eu era apaixonada eu era um soldado chamado fulano de tal e ela a gente chama racime Sieno eu era eu era das Índias ocidentais e tal eu me formei como oficial ela sou sua Índia e começou a me seguir eu disse olha aqui tem um canhão e ela mostra com atenção máxima aqui tem um canhão eu sonhei que esse canhão tava aqui assim desse jeito tal e ela fez uma coisa que mulher não faz ela me cheirou né ou seja a mulher não faz não dá um cheiro no homem se não gostar do homem né verdade aí eu fiz opa será que arrumei uma namorada que eu era solteiro na época eu digo opa aí ela pegou eu tava suado porque eu saí de Campina Grande de seis horas da manhã fui pra lá e pega dois ônibus um sol quente de rachar e ela pegou o meu cabelo e falei ah eu sou sua Índia eu digo eita Índia e tal ela rende a brincadeira sabe é sim aí eu gostei dela essa menina é meia doida mas quem sabe nós nos juntamos as doidices de nós e dá certo né aí eu já me interessei eu digo é meia maluquinha eu não sei onde ela tirou esse negócio mas e aí ela ouviu as histórias todinhas que eu contei e tal ela disse olha eu vou ter que ir embora eu disse eu também que eu vou pegar o ônibus no último ônibus eu disse uma pessoa pra Campina aí ela disse eu vou deixar você no ponto aí ela veio deixar e tem umas amigas delas olhando de longe né aí eu disse eu gostei muito de você eu sou solteiro é onde é que eu encontro você aí ela disse você me encontra na missa na missa sim na missa lá da igreja de Campina Grande todo domingo de manhã eu tô lá ah você sai daqui e vai pra lá pra missa ela disse não eu fico lá diante de Deus nem tô aumentando nem tô diminuindo eu disse eu tô meio doido essa menina é minha da cuca aí eu disse quer dizer que você sai de Cabedelo João Pessoa anda 130 quilômetros e vai pra missa de Campina Grande sim todo domingo de manhã eu tô lá bem é um cheiro lá eu também aproveitei dei um cheiro né não ia deixar passar deu um cheiro nela também e ela me cheirava ela não beijava ela cheirava ela fazia aí eu disse opa arrumei uma namorada arrumei uma namorada olê olê olá aí vim embora que namorada é meia doidinha mas a pessoa fica sem marido sem namorada aí fica meia doida mas depois que apruma né aí eu fui dentro de Deus eu fui pra missa umas 10 vezes atrás dela eu gostei dela achei ela linda ela só não era baixinha a minha senheira baixinha e eu fui pra missa várias vezes em Campina Grande o meu padre dão a minha nome é Jesus Cristo a minha nome é Maria e crente aos padres amém 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 aí um dia eu tava na missa aí o cara passou olhou eu ficava atrás só observando ver se eu via ela aí o cara pastor tá bom aí todo mundo olhou pra mim aí eu peraí o senhor tá fazendo o que aí na igreja o senhor não é crente peraí peraí aí não fui mais não aí eu digo não achei a menina não aí eu esperava todo mundo sair e eu ficava olhando cadê ela cadê ela cadê ela aí ficou na história não vou continuar escrevendo um livro pra terminar o livro eu vou é eu vou a última vez lá e ver se tem algum sonho eu fui aí eu cheguei lá encontrei um guia aí eu disse não precisa de guia não eu vou deitar ali pra ver se eu sou eu tô escrevendo um livro aí o guia disse é rapaz cuidado com a mulher que aparece aí eu digo eu achei que aparece mulher aqui é ela só aparece ela aparece desde mil e mil e seiscentos aí eu digo é é como é ela não ela usa um vestido branco ela realmente não tava de vestido mas tava de branco aí tem até um quadro dela aqui aí mostrou mostrou o quadro mas não gostei do quadro não o quadro ela tava com a cara deformada né era uma mulher magra alta mas tava com a cara deformada então ficou esse mistério eu digo que mistério existe outros né existe outros mistérios que os sonhos deram a dica eu fui e deu certo e hoje eu uso pra libertar as pessoas né quando alguém diz pastor como é que eu me liberto disso aí eu me lembro do sonho aí eu digo ó faça assim né então são mistérios né aí você vai casar aí vai ser e você vai ser feliz viu agora agora não é mistério quem é essa menina né quem é essa menina bem eu fico até com medo de perguntar mais ai que loucura eu digo ô gente eu é assim eu tava com a camisa velha eu não tinha usado muito desodorante e vem uma nega dessa beijar eu oxe a Maria beijar não cheirava cheirava como se gostasse do cheiro do suor aí eu disse ih Maria quem será então aí eu escrevi o livro tá aí você botar na internet aí Bahia dos Holandeses com i aparece o livro né é Bahia dos Holandeses é eu escrevi esse livro eu eu ando atrás de uma pessoa que trabalha assim com filmes alguma coisa pra apresentá-los né mas enquanto não apresenta eu escrevo eu resisto e jogo na internet aí tá aí Bahia dos Holandeses são livros de romance não são livros evangélicos não são livros de romance e esses romances são vários são 19 é a maioria deles eu vivi eu era o personagem né quando eu não vivi o personagem eu acompanhei a pessoa é em outra dimensão então muito obrigado viu Daniela eu desejo tudo de bom na tua vida viu bem pastor eu tô tentando falar com o senhor agora é um mistério essa mulher tão bonita solteira olha só dos olhos verdes tá vendo aí olha mulher bonita vamos arrumar um esposo pra essa mulher em nome de Jesus eu vou orar muito e você vai casar e ser feliz também ô pastor eu tô tentando falar com o senhor desde ontem mas eu não tô conseguindo ontem foi segunda ontem era todo mundo querendo falar comigo hoje é terça aí terça-feira eu atendi a manhã toda e à tarde eu fui resolver um negócio não deu pra atender ninguém à tarde então mas amanhã eu lhe aguardo liga pra mim amanhã pode ligar pode ligar amanhã liga mulher a partir de nove horas ok pastor eu ligo pro senhor então Deus abençoe o senhor e toda a sua família liga comigo eu vou casar e ser feliz e eu aprendo muito com esses vídeos do senhor com as explicações a gente tem que praticar muitas coisas muitas coisas que o senhor fala nos vídeos eu observo eu escuto e tento praticar muitas coisas então tem me abençoado muito amém muito obrigada Deus abençoe eu que agradeço eu que agradeço e eu te abençoo em nome do pai do filho e do espírito santo de Deus amém olha preste atenção amanhã liga pra nós conversar tá tchau tchau Daniela Moreira aqui Daniela Moreira aqui ó Deus te abençoe amém 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 vamos lá gente qual é o seu mistério qual é o mistério da sua vida você já teve algum mistério né você já passou pra alguma situação misteriosa alô Gabi tudo bem eu tô no ar ao vivo ah tá viu que horas eu posso te ligar pra falar eu saio eu saio do ar mais ou menos que horas são eu saio sete horas são seis e meia né são as sete horas vamos conversar lá pras dez horas tá bom vamos te ligo então sim senhora Gabi você tá bem tá bem graças a Deus tá com o batom tão escuro mulher né mas tá combinando com o cabelo negro aí Deus abençoe você viu amém amém ela tá morenona tá vendo é a filha do Vanderlei que eu gosto tanto solteira e vai casar em nome de Jesus amém tchau Gabi tchau tchau amém jovelina Maria de Paula Marcelino Minas Gerais Maria de Paula ficou conversar comigo e não conversou Maria de Paula Marcelino Deus te abençoe te ilumine alô amém pastor amém Maria de Paula amém tem tá no cantinho tá ouvindo o tema de hoje tá ouvindo o tema de hoje o tema de hoje é mistério já acontece algum mistério na sua vida tem algum mistério que você assim não consegue explicar teve uma época na minha vida que eu sonhei que saí de noite no terreiro e vi no ar seis homens trabalhando aí eu fiquei olhando o ar e eles trabalhando aí chegou perto de mim um anjo falou assim um purifica o mel e o outro purifica o trigo aí eu fiquei sem saber o que que era o que que era até hoje nunca e muitos mais mistérios houve na minha vida você sonhou você sonhou com mistérios você sonhou com dois homens trabalhando no céu sonhou não você viu né seis homens seis eu vi seis homens três de um lado e três de outro e desceu um e falou comigo você tá olhando um tá purificando o trigo e o outro tá purificando o mel interessante isso aí pode ser leis anjos leis do tempo alguma coisa assim né mistérios mistérios então Deus lhe abençoe viu Maria de Paula contando o seu mistério pastora convido sim senhora pastor Jair meu braço meu braço não vai ter não teve é irreversível olha eu vou dizer uma coisa pra você nós acreditamos no poder de Deus mas a vida é mais do que um braço você tem aí é verdade outro braço duas pernas e uma vida pra cuidar eu sei que tem coisas que são terríveis perca de um membro perca de um olho mas nós vamos continuar orando mas saiba que você é muito mais do que um braço você é uma pessoa especial você tem muito que viver você lembra que por exemplo Maria de Paula você lembra que Luiz Gonzaga só tem um olho e fez um sucesso muito grande né tem muitas pessoas só tem uma perna eu quero que você me ajude sobre pra me mandar o dinheiro pra me fazer a boa cumba pastor porque essa eu deitei desesperada sonhei com muita banana madura mas ela estava todas com bicho aí eu fui olhando o vídeo do senhor lá e vi que ela estava falando que é uma macumbaria é a macumbaria frutas maduras significa anúncio possibilidade de doença né então é doença infecciosa então você deve repreender o sonho não deve aceitar o sonho mas a lua preste atenção Maria a lua está vindo muito forte que é a lua de agosto a lua de agosto é agora em julho né dia 24 a 28 de julho então a lua está vindo muito forte as pessoas estão tendo muito pesadelo né então isso pode ser apenas um pesadelo não é Deus avisando nem anúncio mas vamos fazer o ritual para quebrar a força do sonho e você será feliz você está me entendendo você será feliz eu sei que ninguém quer perder um dedo ninguém quer perder um braço mas se perder tem o resto que você tem que cuidar né eu conheço mulheres que perderam o peito tiveram câncer no peito e vivem bem com um peito só né e eu sei aí a pessoa cai em depressão fica muito triste mas tem que lembrar que existe muito que viver você Maria tem muito que viver e muito que ser feliz tá certo não vai não vai concentrar numa coisa só não porque olha eu conheço muitas pessoas que morreram porque concentrou numa coisa só eu conheço mulheres que morreu porque o marido deixou ela ficou marido me deixou marido me deixou marido me deixou marido me deixou e eu acorda mulher acorda não fica pensando nisso não marido me deixou marido me deixou marido me deixou marido me deixou e eu dizia, mulher, acorda tu tem teus filhos tu tem a saúde, acorda e ela, marido me deixou, marido me deixou marido me deixou, marido me deixou, marido me deixou aí deu o derrame cerebral então, às vezes a gente tem que mudar o foco o foco é uma coisa, mas a gente vê que está prejudicando então a gente tem que mudar o foco ou seja tem gente que tem depressão porque tem a bunda pequena outro tem depressão porque tem a bunda grande outro tem depressão porque perdeu um peito é claro que quem perdeu um peito esteticamente é pra mulher muito importante os seios mas aí tem outro peito e a vida toda pra cuidar pra cuidar e pra ser feliz e pra amar e adiante então eu quero liberar essa palavra de ano pra você, Maria, você é uma mulher muito bonita nova, saudável teve esse problema no braço ninguém nem percebe né, eu tô vendo você aqui de perto não sei se tá pegando bem a lente você é uma mulher muito bonita esperta, inteligente não concentra nisso não vamos quebrar macumba quebrar o que for necessário e você vai ser feliz tá e se o braço voltar glória a Deus se ele não voltar você vai ser feliz com o braço só tá bom visto que você tá Jesus Jesus fica minha serva Maria de Paula tal porque Jesus sofre com a gente lembra que Jesus chorou né quando tava com Lázaro chorou é os problemas da vida né que nós tem mas nós tem que se agarrar em Jesus como disse aqui nós tem que agarrar em Jesus Jesus só acarra eu que eu tô afundando no mar da vida né então força por favor pensa positivo tira o foco do braço e agora vai ser o foco vai ser ser feliz né vai ser ser feliz às vezes o demônio quer que a gente foque numa coisa só como é o caso de um cara que a mulher deixou e ele deu um tiro na cabeça né então o diabo ficou olha ela te deixou ela tá com outro ela deixou e ele ficou ele deixou ela deixou ela deixou um cara bonito jovem novo deixou mesmo tá deixado então chau pra galera tela vista baby ô Chiquinha vem cá vamos pro cinema com eu bora ó já tava dois dias pra ir pro cinema homem vamos pro cinema bora bora e aí sempre é uma saída é porque o inimigo ele quer que a gente foque numa coisa só uma coisa só mas você não vai focar numa coisa só você vai ser feliz você tem família você tem uma vida pela frente você é saudável ou seja não tem outros problemas então veja isso aí você é bonita que você poderia ser feia dizer ah porque eu sou feia meu Deus ah meu Deus eu sou tão feia mas não tem ninguém feia é a pessoa que bebe pouco né você é bonita jovem tem muito a viver pela frente por favor vamos orar vamos clamar Deus é poderoso nós acreditamos em milagres mas se não não der por algum motivo você tem duas pernas pra salvar e mais um outro braço e uma vida toda tá certo? vamos lembrar aqui de Pavarotti eu gosto muito de ópera tem o nosso irmão José Galiza que é membro da nossa igreja lá na Alemanha que ele é cantor de ópera aí Pavarotti eu gosto né eu gosto muito de ouvir Pavarotti aquele não é Pavarotti meu Deus é o outro que é cego né eu gosto muito de ouvir a Maria com ele eu me arrependi todinho é também foi aquele mas aí aquele rapaz que substituiu Pavarotti ele queria ser jogador de futebol ele foi jogar futebol pra você ver como tem mistério na vida porque quem nunca levou uma bolada na cabeça eu já levei bolada em todo canto já né mas o cara leva teve um cara amigo meu que levou uma bolada perdeu um pulmão de uma bolada levou uma bolada no pulmão o pulmão pro desceu ele vive com um pulmão faz mais de 50 anos que ele vive com um pulmão só e esse rapaz aí cantor de ópera eu esqueci o nome dele tem Pavarotti tem ele eu gosto muito de ouvir ele ele levou uma bolada na cabeça e ficou cego tá me ouvindo? bom pastor tô te ouvindo ele ficou cego dos dois oi fosse menos de um isso às vezes é uma praga é uma opção alguma coisa mas no caso dele ele superou e se tornou o maior cantor lírico do mundo aí foi o tempo que Deus chamou Pavarotti e ele ficou no lugar de Pavarotti e eu boto aqui no computador eu fico ouvindo ele cantar é uma maravilha e ele é cego bem casado feliz né ele sabe lidar com a sua deficiência então se anime não deixe se te abater não que você é muito maior você é muito maior do que um braço tá certo? um cheiro eu tenho que lhe dar mais atenção porque você tá tentando falar comigo faz semanas e eu vou lhe atender vou lhe abençoar tá? eu já te abençoo pessoalmente aqui muito obrigado viu? tá de nada vamos conversar fica triste não tem muita coisa que se viver tá bom? tchau 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 pastor fico com Deus obrigado amém Deus é maior e ela vai ser muito feliz muito feliz vamos lá qual o mistério que você já passou na vida qual o mistério que você já passou boa noite pastor eu vi hoje este vídeo e aprendi tirei muitos proveitos sobre tudo que recebi muito do acontecimento da minha vida no casamento esse mês sobretudo o mês de julho é o mês de julho final de julho né até final de agosto é perigoso né veja aí no nosso canal por que é perigoso os repórteros que estouram é marido matando mulher mulher matando marido confusão danada sempre foi mas nesse período as coisas acontecem assim o cara tentou matar os filhos porque a mulher não queria mais ele com veneno com chubinho nem se é coisa de meio dinheiro do mês né estou ligado ouvindo hoje deixa eu ver aqui dia 24 abençoei o final de julho mês de agosto recebi muito este mês pastor o mês abençoado eu também abençoo o mês de agosto estou esperando entrar para abençoar pastor quantos sonhos contei ao senhor dos cães com raiva aconteceu algo no meu casamento acabou continuo a orar Deus vos ilumine amém ela disse que ela sonhou com com cachorro preto né aí teve problema no casamento sim ela mostrou aqui o cantor é André Bochelle André Bochelle André Bochelle André Bochelle esse cantor é maravilhoso eu acho eu acho o máximo ai que voz maravilhosa eu gosto muito de Pavarotti né aquela barbona dele assim aquele jeito dele mas o Bochelle também ele substituiu bem o Pavarotti né e faz um sucesso muito grande né qual é o mistério da sua vida alô quem é alô alô estão ouvindo pelo pelo aparelho Sandra ligou Sandra de aparecida 019 019 São Paulo né alô quem é alô alô oi alô sim eu posso te ligar eu tô no ar ao vivo eu tô no ar ao vivo no áudio é eu tô no ar tô no ar ao vivo tá ah entendi é deixa pra ligar amanhã como é o seu nome deixa pra ligar amanhã como é o seu nome Juliana pronto eu vou salvar seu nome aqui e amanhã você liga pra mim tá Juliana eu já te chamei no zap já sim mas eu tô no ar ao vivo você quer falar comigo no ar ao vivo ah pra mim não é melhor assunto pessoal é melhor falar pessoalmente né é pois liga amanhã pra mim tá amanhã Juliana tchau obrigado te ajuda viu sim senhora Deus te abençoe que eu puder fazer faça em nome de Jesus tchau amém vamos lá gente Márcio Vera Cruz Márcio Vera Cruz deixa eu ver Márcio Vera Cruz olha carro bonito carro antigo né oi boa noite pastor esse qual é o assunto Márcio aqui olha só carro bonito carro antigo né é vamos ver quem é que tá chamando Iracimari qual o mistério que você viu Glória eu já vi tanta coisa assim visão essas coisas né Regiane Brasil ligou Maria de Lourdes vocês ligam e dizem o mistério gente tá estou acompanhando o pastor Maria de Lourdes Deus te abençoe eu quero saber qual o mistério que você acha que é assim o maior mistério qual é o maior mistério da vida você já teve algum mistério né você já teve algum mistério assim já passou por algum mistério vamos lá Sandra pastor minha vida é um mistério só paz e bem Deus o abençoe obrigado Sandra amém a vida da gente é um mistério né a vida da gente é um mistério amém pastor deixa eu ver aqui pastor já que o tema é mistério então o que o senhor me diz sobre o fato de eu ter visto alguns doendes quando eu tinha mais ou menos sete anos não lembro bem a idade correta mas vi sim e não estava só tinha uma família comigo e mostrei e mostrei ele também viu mas disse que eu nunca contasse isso a ninguém e eu fiz isso até que esqueci só lembrei desse episódio muitos anos depois gostaria de saber o real que vi foi espíritos foi demônios foi o que legal gostei da pergunta aí a foto a foto esses gatinhos gatos bem os duendes fazem parte daqueles ireis ireis e duendes é muito parecido são espíritos pequenos baixinhos os ireis gostam de fazer as coisas saírem do lugar desaparecer coisas e os duendes fazem do mesmo jeito então os duendes na cultura original eles vivem pregando peça nas pessoas ou seja tirando as coisas desaparecendo com coisas são espíritos são espíritos não são anjos não e não são espíritos bons não há assim nenhum relato que um duende tenha feito algo bom assim rapaz eu estava me caindo o duende me salvou não o duende é um tipo de espírito como o cabuclinho que mata as pessoas enforcado como os ireis que são demônios crianças né e os duendes geralmente quem se envolve com o irei com o duende morre de acidente né então as pessoas tem muito cuidado quem fez algum pacto com eles geralmente morre de acidente porque eles mexem no carro eles mexem nas coisas eles se materializam também né e aparecem se eles apareceram duas coisas podem ter acontecido ou seja lá onde você viu eles tinha demônios ou eles perseguem a sua família mas eu acho que é do local já que seus amigos viram né é então é do local deixa eles lá o lugar deles é lá tudo bem valeu tal sabe por que se fosse meter aí eles vêm sobre vocês pelo fato de alguém ver assim eu vi um duende então duende é bom não né eu vi uma velha então a velha é bom não mas vê às vezes do local tá no local né então tem espíritos infantis como ireis duendes e Cosimo Dominão são espíritos muito violentos violentíssimos né depois vou fazer um vídeo só sobre isso tá só tô esperando alguém me pedir aí eu faço alguém pergunta mas não pede então mas muito obrigado é um mistério sim um mistério ver essas coisas o mundo é como eu falei existe muita coisa entre os céus e a terra só aqueles que é pensam tem alguns que pensam que sabem de tudo né nós sabemos muito pouco por isso que a gente tem que estar sempre coberto da misericórdia de Deus vamos vir aqui Rose de Paula Rose de Paula vamos ouvir qual é o mistério que ela alô Rose hoje o tema é mistérios você já viu alguma coisa qual é o mistério que você acha que é mais mistério olha aqui Rose aqui ó Rose de Paula eu tenho várias experiências maravilhosas mas uma que me marcou e mudou minha vida foi em 2004 foi o ano que meu pai fazia poucos dias que tinha falecido e eu meio que entrei em depressão sabe eu cuidava dele nós éramos muito ligados e meu pai adoeceu e meu pai adoeceu e morreu em oito meses então foi muito traumatizante né é muito traumático ele morreu nos meus braços então eu bem que entrei em depressão o Senhor Ape pedi pra Deus que eu queria morrer que eu não queria mais viver que a vida tinha perdido sentido então uma tarde eu tava dormindo porque eu sou enfermeira trabalho à noite né comecei a dormir querer dormir assim pra eu tinha que trabalhar você é de São Paulo né Rose eu não estava dormindo ainda eu vi cortando um muro uma cidade não sei coisa mais linda que não não tem como não tem como explicar pro Senhor de tão lindo que é uma escadaria enorme um céu azul sem som e eu olhar e falar vai caber um fogo até um azul tão bonito e no pé daquelas escadarias tava o meu pai e na hora que eu vi meu pai e eu fui tapotando as escadarias porque eu comecei a gritar meu pai eu ia lá meu pai eu queria isso eu queria ir junto né eu fui eu fui mas pra mim eram dois anjos pra mim eram dois anjos um cada um segurou cada um do meu lado assim do meu braço e falou um deles falou ainda não é chegada a sua hora você não pode subir eu falei mas meu pai tá lá eu quero ir não ainda não é chegada a sua hora você não pode subir e foi me conduzindo e aí eu olhei pra um olhei pra outro mas se eu perguntar com que parece eu não sei dizer eu olhei pra um olhei pra outro um falou assim meu nome é Thales e o outro falou meu nome é Hules Thales e Hules Thales e Hules Thales e Hules e foi pra me conduzindo colocou num carro ofereci um carro era um carro me colocou dentro desse carro e eu quando vi acordei na minha cama pastor a partir daquele dia sumiu tudo depressão sumiu tudo acabou eu me tornei uma outra pessoa é porque o seguinte seu pai chegou a hora dele chegou a hora do seu pai ir embora então tem que liberar tem que liberar chegou a hora que pode fazer aí o pai também não quer que a filha venha atrás o pai quer que a filha viva até chegar a hora dela também então eu acho que você teve uma coisa maravilhosa hoje você sabe que seu pai tá num lugar bom tá num lugar bom Deus abençoe ele lá e você viva muito seja feliz porque essa é a poção foi um sonho assim transformador pra mim porque incrível eu tava numa choradeira eu tinha com duas filhas pequenas ainda e eu não queria mais viver eu estava perdendo a vontade de viver eu queria ir embora com ele e eu falei a minha única solução era orar pedindo pra Deus me levar embora aí a partir daquele dia eu acordei pra vida sabe sumiu tudo aquilo aquela tristeza eu lembro dele com muita saudade sabe ainda choro porque né é meu pai é um ente querido mas não naquele ponto que eu estava né naquela tristeza profunda naquela coisa ruim que se deixasse ia caminhar pra coisa mais perigosa né é que experiência muito obrigado viu você contar sua experiência conosco obrigado Deus te abençoe pastor deixa eu te perguntar uma coisa aquele vídeo do banho da bacia com sal eu não acho ele o senhor não pode me mandar por escrito como que é as orações que eu não me lembro eu fiz uma vez a minha filha quer fazer mas eu não acho já revirei todos os teus vídeos não acho explicando o banho da bacia de horário eu vou mandar ele pra você e vou explicar dar umas dicas pra você amanhã eu mando um áudio pra você ou a gente conversa ou ensina tá bom tá bom então me lembra se eu esquecer você manda o áudio pastor a palestra foi maravilhosa obrigado Jesus também obrigado por você participar tchau de nada Deus te abençoe tchau amém amém Deus abençoe Rose de Paula Jesus te abençoe em nome de Jesus pastor eu gostaria de saber se tem algum um livro aí é só mantém oração se nós podemos passar nomes para manter a oração para pedir sim temos o livro da oração né o livro da bênção né é Guinaldo é melhor escrever o mistério que tenho dizer referente ao meu pai que ele sonhava pode ligar é que às vezes duas ou três pessoas ligam ao mesmo tempo aí eu atendo um as outras caem pai ele sonhava quase toda noite com uma mulher velha oferecendo ouro e prata diamante dentro de um pote de ouro enterrado no terreno que ele tinha não é bem terreno nem grande terreno é grande é uma fazenda mesmo do meu pai lá na Bahia ele ter retirasse esse ouro tudo seria dele mas não podia falar xingar nem nada até que ele não podia contar para ninguém até que ele contou e nunca mais apareceu essa mulher em sonho legal não é interessante tudo bem como opa eu ia eu vou montar aqui gostaria de perguntar e também para o senhor dizer sobre algo que eu quero perguntar é diferente se pode pegar enxofre consagrar para um junto com sal e jogar nos cantos da casa para queimar o mal o que você quer dizer sobre isso porque na Bíblia relata algumas coisas que são feitas né por exemplo o sal o sal que tem jogou na água a água ficou doce sobre galhos que jogou Moisés jogou na água também ela se tornou doce as águas amargas sobre sete pulos de Namã sobre a é é isso aí olha primeira primeira pergunta a primeira pergunta foi sobre a velha existe a velha boa e a velha ruim a velha ruim é problema grave à vista se alguém sonhou com a velha ruim mas existe uma chamada cabocla que ela gosta é um anjo é um anjo geralmente de uma mulher de 65 anos por aí ela vem e entrega tesouro né e quando ela entrega tesouro a pessoa vai e vai atrás do tesouro não pode xingar não pode falar mal não pode chamar palavrão não pode contar pra ninguém a não ser um sacerdote que não pode contar pra ninguém assim pra ninguém é assim o povo mas tem que o sacerdote pode te ajudar porque lá no tesouro tem dois anjos tem um anjo bom e um anjo mal quando o cara tira um tesouro da terra então inclusive tô até orando pelo irmão que tem um tesouro imagina o que eu falei com ele vamos falar com ele é e esse anjo mal ele ele mata as pessoas então tem tem uma ritualista existe muitas botigas muito tesouro mesmo espalhado pelo mundo né e Deus pode dar através de anjos pra essas pessoas peraí que eu já converso com você tenha calma só um minutinho aqui deixa eu responder aqui uma pergunta tá aí aí resultado é aparece a velha essa velha não é demônio ela é um anjo que veio entregar agora tem a velha do mal velha do mal é um demônio perigosíssimo como saber a diferença uma dá medo e outra não dá né e uma é doida pra entregar o tesouro porque o que tesouro é vida tesouro é sangue né e quem guardou um tesouro fica querendo que esse tesouro seja achado e vem a caboca do bem e entrega o tesouro né quando a pessoa quando o tesouro é entregue acontece um monte de coisa pra pessoa não tirar a maior coisa que acontece é as pessoas não acreditar não, não acredito não eu acredito mas não faz nada pra tirar eu acredito eu acredito eu acredito eu acredito mas não faço nada pra pegar eu acredito eu acredito então fica só acreditando no sofá até que ela se abusa e entrega pra outra se ele contar pra alguém de má vontade ela não ela não gosta ela fica com raiva então ela não vem mais né já houve casos de a caboca do bem aparecer pra uma pessoa e aparecer pra mim dizendo que tem um tesouro em tal lugar tal, 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 tal né então ela dá a dica assim e pode se achar existe muito tesouro enterrado por aí e quem enterrou é o anjo da pessoa que enterrou não fica incomodado né cada pessoa tem um anjo então enterrou dinheiro o dinheiro tá lá o anjo fica preso aquele dinheiro então por isso que o anjo quer que alguém ache pra ele ser livre mas só que nesse lugar que tem tesouro tem dois anjos um do bem e outro do mal aí se o pai não foi buscar o tesouro dele então acabou que não vai dar mais não né dá não aí daqui a algum tempo se ele já deu a outra pessoa né aí tem todo o ritual achou o tesouro aí tem como fugir do anjo do mal né se não fugir se não fizer o anjo mal é destrói é como assim vamos citar-se por cima depois tem um estudo nosso sobre tesouro e botijas coloca botijas tesouro o anjo da pessoa que colocou o anjo bom fica doidinho pra que a pessoa ache o anjo mal também só que o anjo bom é bom e o anjo mal é mal né então você tem que aproveitar só a parte boa a parte ruim você tem que anular mas ele o parte ruim tem sete anos pra atacar o cara tem que reter ela durante sete anos depois de sete anos tá livre tá bom vamos lá eu quero saber de mistérios jovalina de fortaleza paz e luz jovalina alô jovalina alô não conectou vamos lá pra outra pessoa áudio ore por mim pastor meu tá desmoronando meu o que o meu casamento é acordei agora aflito acabei de sonhar com a cobra de novo vou dar sonho com cobra caixão né com a cobra mataram mataram um filho meu olha graças a Deus pastor que a filha vai ganhar neném e tal eita sendo atacada mulher meu nome é Maria Aurídez de Vasconcelo então vamos conversar eu vou salvar seu nome tá Maria Aurídez de Vasconcelo vou salvar seu nome e vou te orientar em nome de Jesus tá vamos lá qual mistério você já teve alô Sandra de Aparecida Oi Sandrinha Alô Sandra Oi Deus abençoe a vida do senhor Amém Sandra o tema hoje é mistérios você já teve algum mistério na sua vida que você puxa que coisa eu tive eu tive muitos mistérios eu eu acredito que um bom que foi na noite que o meu pai faleceu pastor nunca mais esqueci da imagem um lugar muito grande cheio de flor amarela e branca e não demorou 20 minutos a minha mãe pedindo pra eu levar a roupa pra ele e nunca mais essa imagem saiu da minha cabeça mas eu tive mas eu tive também muitas coisas durante o meu depois que eu descobri as coisas do meu marido ele não dormia uma hora da manhã ele acordava dizendo que estava que vinha um homem todo esfaqueado dentro do bueiro nossa foi nove meses de muito tormento mas tem uma coisa que tem acontecido que foi bom esse senhor que falou aí da velha eu vejo muito uma velha assim de cada vez dois, três dias eu vejo uma velha do meu lado eu expulso passa dois, três dias eu vejo de novo mas essa velha aí essa velha aí é maldição pois então eu vejo muito até engraçado que hoje por com esse eu estava trabalhando eu peguei as coisas do senhor agora no final da tarde senti uma dor muito grande no meu pé quando eu ponho a mão no meu pé eu não senti o meu pé eu senti ele todo enrugado o senhor entende? entendo era como que não parecia ser a pele do meu pé parecia o pé de uma ovelha sim e ela daí foi então essas coisas me acontecem muito e eu não tenho muito eu não tenho medo eu expulso oro em nome de Jesus saio e saio eu sinto saindo de perto o senhor entende? entendo mas isso isso já me acompanha há muito tempo mas vai ter que sair porque essa mulher é muito perigosa tá? e então pra mim isso é um mistério né? é um mistério isso é um mistério e Deus vai libertar você enquanto ela estiver por perto você não não decola não então isso aí agora até eu tô ligando mais por uma coisa é graças a Deus essa semana eu fiz um uma venda boa aí e vai dar pra eu pôr minha vida em ordem porque tinha virado tudo de ponta cabeça eu tava com três casas tudo atrasado eu tô fazendo o voto quinta-feira eu vou fazer o voto pros anjos e eu vou mandar a cartinha e eu vou eu queria depositar não é muito mas eu quero fazer durante o ano por exemplo eu vou depositar pros senhores dois mil suponhamos tá? do voto dos três que é corpo, alma e espírito eu queria ir mandando posso ser assim? não pode sobre a questão do voto é bom a gente conversar particularmente né? sim eu vou mas eu vou agora esse voto mas é nessa linha aí porque essa mulher não é normal tá do meu lado não, essa mulher é um chamado espírito velho veja aí no nosso canal sonhar com velha ver velha não é a caboclo que dá o tesouro não não é ela não ela é esse espírito aí é um espírito violentíssimo ou seja geralmente as pessoas que são acompanhadas por a velha tem muitos problemas financeiros emocionais porque ela suga ela é um tipo de espírito então tem que afastar esse espírito a melhor forma é o voto o pacto e ela não não tem não teme a religião só pode ser católica pode ser evangélica pode ser o que for se ela encostar ela destrói né? e ela fica se alimentando da pessoa ela quer que a pessoa sofra ela fica se alimentando da pessoa né? e no caso aí na minha vida desde menina pastor e até um mistério muito interessante eu tinha quatro anos por aí que a única coisa que eu me lembro da minha infância eu não me lembro nada dos sete oito anos pra baixo mas isso geralmente as pessoas não se lembram as pessoas só se lembram de oito anos nove e adiante eu sentadinha do lado do meu pai eu fui a primeira filha eu olhava pra dentro do quarto eu via todo o guarda-roupa cama tudo virando de ponta cabeça não era uma vez não muitas vezes e teve um dia até que eu fui virando assim o botãozinho da brusinha da minha da minha brusinha o botão enfiei no nariz eu me lembro que o meu pai sai correndo comigo mas eu via muito o quarto virando de ponta cabeça isso eu tinha quatro, cinco anos então são coisas que você vai falando assim meu Deus como entender isso como entender na verdade possivelmente você tenha sido envolvida em um pacto com a aliança feita pelos seus pais avós e essa velha aí vem desde pequena lhe perseguindo esse botão que você colocou no nariz já foi ela que entrou e fez isso sim eu me lembro que eu era muito pequenininha e eu lembro que o meu pai saiu correndo comigo porque viu mas eu olhava para dentro do quarto assim e eu via aquilo tudo virando 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 mas virava literalmente de ponta cabeça sabe isso aí era para quanto mais jovem a pessoa se acordar para esse problema mais fácil fica de vencer são doenças espirituais não é porque você é ruim ou porque você fez alguma coisa errada eu vou dizer uma coisa aqui que eu sempre digo a maioria das pessoas que sofrem com o demônio não são pessoas ruins não parece que as pessoas ruins o demônio deixa de lado nem nenhum demônio gosta delas mas as pessoas boas sofrem eles atacam e às vezes por exemplo uma menina como você que já vem lembrando isso às vezes é atacada no besta é porque não lembra mas hoje com essas câmeras que tem de segurança hoje nós encontramos centenas de bebês atacados bebê que sobe do berço bebê que alguém pega levanta e fica olhando ele em pé na borda do berço então tudo isso são problemas espirituais ligados a pactos a promessa que alguém fez envolveu a filha e essa filha fica sendo perseguida e fica sendo manobrada pelo espírito ela só faz o que o espírito deixa se o espírito não deixar então a pessoa não faz ah pastor mas eu tô tão cansada disso porque pastor a minha vida inteira nunca foi fácil nunca pastor nunca nunca foi fácil eu lutei muito na minha vida e eu vou e eu tô em pé porque eu sei que dentro de mim habita um Deus forte então eu tô em pé mas eu vou falar uma coisa pro senhor é uma luta mas é uma luta é que eu a vida inteira eu fui muito criativa pra vida sabe então eu não consegui parar muito em choro nas coisas mas eu vou falar uma coisa pro senhor é uma luta e hoje o senhor falando isso daí me veio e o espírito santo tava incomodando fala da velha porque essa velha eu vejo ela do lado eu vejo então veja aí eu quero conversar com você pra gente começar a fazer algumas atitudes pra eu quero começar essa semana pastor que graças a Deus vai dar pra me fazer os três eu preciso falar com o senhor pro senhor me orientar com o senhor vamos conversar amanhã tá bom a tarde três horas tá bom três horas tá bom pastor Deus abençoe então tchau olha tô te aguardando se puder ligar de manhã ligue que a gente tem um espaço aí a gente conversa Deus te abençoe Sandra Jesus te ilumine Sandra da cidade de Aparecida São Paulo muita bênção muita vida na tua vida qual é o mistério que você nunca esqueceu Kátia deixa eu ver aqui paz e luz pastor é Kátia muitos mistérios para nós descobrimos durante a vida toda obrigado obrigado Kátia Jesus te abençoe Rosine meu marido vivia fazendo churrasco na minha casa e depois descobri que a mesma pessoa que a mesma pessoa que frequentava minha casa me abraçava e falava que gostava de mim era a mesma pessoa lá na casa da outra mulher dele sim é vivo comecei a assistir agora pastor cheguei atrasada na palestra o maior mistério da minha vida foi a morte da minha mãe em 16 de agosto faz 18 anos ela ficou doente para quase 4 anos começou com vômitos interruptos por um ano depois obesidade problemas de diabetes coração dores de cabeça que gritava em qualquer lugar onde estava de madrugada câimbras pelo corpo que caia no chão e se retorcia e lutou tanto e morreu com um coração grande aos 36 anos nova né a morte dela a sua luta e dor foi pra mim um mistério é um mistério doloroso né Deus te abençoe tá obrigado por compartilhar conosco qual o mistério que você já viu eu já vi já você já viu nave você já viu várias vezes nave oi pastor que tem macumba pastor o que tenho é macumba inalci do acre mas Deus Deus quebra macumba viu inalci Deus quebra nome de Jesus deixa eu ver aqui Maria Antônia manda um bocado de áudio mas não sei se é pra mim ou se é pra falar no ar Maria Antônia já falei Maria Antônia meu nome é Glécia 011 São Paulo deixa eu ver aqui meu esposo Glécio meu esposo meu nome é Glécia Glécia meu esposo é Valquineo e minha filha Valentina pastor estou assistindo o senhor ligada o senhor desde de manhã essa é a minha filha preciso de ajuda então vamos lá em nome de Jesus tá é vamos lá onde que eu posso ligar vamos ligar amanhã né o que que tá havendo hein pode ligar amanhã será um grande prazer eu vou salvar seu número aqui tá tá certo ele tá no ar ao vivo então vamos ver o que que a sua filha tem e vamos em nome de Jesus né ajudar tá bom Deus te abençoe muita benção muita luz no teu caminho Alexandre Luciene paz e luz paz e luz Carlos Francisco no mês que agosto no mês que agosto é aberto uma espécie de portal para a vinda de demônios não é irmão grato sim não é que o mês abre portal é o seguinte vou explicar bem rápido mas tem um vídeo nosso isso aqui explica passo a passo é o planeta ele tem duas energias energia masculina e energia feminina a energia feminina começa dia 24 de dezembro a 24 de janeiro começa período de transição 30 dias 28 dias então o planeta fica com a energia mais forte feminina até 24 de julho até 24 de agosto aí começa aí começa o período masculino esse período de transição ele é muito cheio de de problemas porque existe demônios que só agem na energia feminina então eles só agem de 24 a partir do dia 24 de janeiro eles começam a agir e outros só agem na energia masculina então como chega 24 de julho a 24 de agosto eles começam a agir e aí é uma revoada muito grande a energia mais agressiva masculina então quando se há mudança da energia no planeta os portais se abrem e aí saem espíritos que bagunçam que fazem coisa se você perceber nos jornais os jornais eles explodem sangue nesse período então há muitos portais abertos sim no mês de agosto mas que começa no dia 24 de julho vamos lá vivo pastor Denise de São Paulo já ouvi um coral cantando em línguas estranhas durante o culto e durante o canto senti algo muito bom que nunca esqueci foi maravilhoso oh que mistério muito obrigado tá Denise obrigado Denise eu vou encerrar agora Benedito e Paula aí doutora doutora Paula Benedito são o meu coração eu quero tanto conversar com vocês Deus abençoe pastor podemos falar amanhã sim senhora estou à sua disposição amém um casal abençoado de São Paulo cadê o casal aparece ela aqui doutora Paula né psicóloga e abençoada amém amanhã nós conversa tá doutora Paula pastor deixa eu ver aqui Inalci do Acre já falei sobre a macumba né é deixa eu ver aqui olhava para as pessoas do meu lado para ver se ouvia percebi somente que ouvia ouvia minha alegria minha alegria ela olhava tem muita gente ao lado dela mas ela olhava e não via ninguém só ouvia as vozes ah foi um coral né um coral espiritual agora eu entendi Denise de São Paulo agora eu entendi você tava num canto é um coral começou a cantar em línguas estranhas e você sentiu uma paz muito grande você olhava ao lado olhado e não via nada né que coisa legal Magali Magali vida tem muitos mistérios pastor vida tem muitos mistérios amém é a vida tem muitos mistérios e tem alguns mistérios pessoais que você deve guardar com você né que são especiais e existem muitos mistérios na vida qual é o mistério que mais mexeu com você qual é o mistério que você mais assim rapaz que mistério tal né deixa eu ver aqui Viva coloca o nome Viva e manda tá deixa eu ver aqui 022 né Viva pastor Joio estou com um mistério sonhei que estava numa pirâmide com seis pessoas e achamos uma montanha de ouro era muito ouro em barras pedras preciosas e coisas aí dei pra mim que era riquezas do mundo todo ficamos preocupados como iríamos carregar tanto ouro estávamos pisando sobre pilhas de ouro e iríamos dividir e logo em seguida sonhei outro sonho na mesma noite que estava em um caminho e se levantou uma serpente enorme e deu um buraco no meu no meu caminho e era sagaz inteligente e ela falou em pensamento comigo vou ficar aqui que quando passar alguém um eu vou pegar entrou no buraco e ficou espleita esperando fiquei revoltado com aquilo porque alguém iria ser pego por ela é um espírito príncipe né a serpente falou cantou espírito príncipe agora sobre as pilhas de ouro na pirâmide e tal pode ser uma volta que você fez ao passado né pode ser riquezas de Deus na tua vida existem muitas voltas ao passado muitas voltas ao passado né é boa noite pastor Jurema Jurema boa noite pastor Jair eu só olho por mim meu marido Anderson Barbosa neto que está doente vamos orar e tudo vai ficar bom em nome do senhor Jesus qual o mistério Maria Eugênia qual é o mistério lembra de mim pastor Siminho lembro tá aqui salvo sim senhora lembro sim eu lembro de tudo Deus te abençoe Maria Eugênia eu estou ao vivo deixa eu ver aqui eu estou ao vivo vamos conversar fora em nome de Jesus Deus lhe abençoe Maria Eugênia grande prazer Maria Eugênia aqui ó chapeuzão Maria Eugênia amanhã vamos falar sobre foco da vida e vontade de Deus Ozelândia Borges que cheiro beijando eu beijo muito eu beijo beijo muito eu beijo beijo muito tá aqui ela beijando cadê cadê Ozelândia Ozelândia ela conheceu o Nordeste todinho ela veio aqui com o marido dela aqui ó eita que beijo meu amigo olha Deus te abençoe viu Ozelândia Jesus te ilumina muito obrigado 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 ela mandou um áudio mas não sei se é pra rádio ou se é pra mim rapaz pastor Joil sabe que quem fala é Ozelândia e eu peço que o senhor ore por mim pela minha saúde minha vida financeira amém das minhas duas filhas meu marido liberado liberado gostaria que o senhor me mandasse a respeito deixa eu ver aqui acho que isso é pessoal não é pra rádio não vamos lá deixa eu ver aqui você já teve algum mistério na vida já viu alguma coisa estranha tem alguma coisa que ficou perturbando pastor toda namorada que eu tenho dela ela some eu não quero ficam me enchendo o saco toda namorada que eu quero some e todas que eu não quero ficam me enchendo o saco é é um relógio né que tá fora de hora estou aprendendo muito com o senhor pastor é Juliana oi Juliana obrigado Deus te abençoe em nome de Jesus aqui ó Juliana Juliana Deus te abençoe Juliana amém obrigado viu vou salvar seu nome tá alô 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 sim senhora oi aqui quem te fala é Nina eu sou de Brasília sim senhora eu escuto sempre seus vídeos obrigado a senhora tá ao vivo a senhora tá ao vivo que eu tô na rádio ao vivo e no Youtube quer falar comigo ao vivo ou particular eu quero falar particular ah pois vamos conversar amanhã deixa eu salvar aqui o seu nome e amanhã a gente conversa que eu tô ao vivo as pessoas tudo estão ouvindo tá certo então amanhã eu volto a procurar um abraço obrigado mulher obrigado volte mesmo tchau tchau deixa eu ver aqui pronto gente eu vou ficando por aqui muito obrigado vocês podem escrever podem escrever seus mistérios nos comentários desse vídeo deixa o seu like pra nós é muito importante que o Youtube hoje só divulga os vídeos que tiverem likes né pastor minha vida tem mensagens pessoais coloca o nome vivo aí eu acho a mensagem tá é deixa eu ver aqui mais se tem mais mensagens pra ninguém ficar de fora amém e amém Carmelinha Cardoso da Inglaterra tá nos ouvindo ela é doida pra ser mãe Carmelinha Cardoso de Londres pastor eu estou escutando o vídeo eu quero ser mãe eu quero engravidar e vai conseguir em nome de Jesus pelo poder de Deus gente eu fico por aqui deixa eu ver Gil Ciara Pedrosa assistindo direto eu vivo lhe assistindo direto obrigado J Ciara Deus te ilumine Deus te abençoe isso é o que? a lua é? olha como a lua tá tá forte não disse a você que tava forte olha só isso parece um sol né? olha olha só aqui pra ver a lua tá parecendo um sol mas é oi pastor estou assistindo o senhor direto amém Deus abençoe pastor eu estou na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá amanheceu assim surgiram dois sóis ah não é da lua não sendo um sol real e o outro a lua ah é a lua este fenômeno é conhecido como a terra muda o eixo e a lua e o sol nascem ao mesmo tempo a lua reflete o brilho do sol com tanta intensidade que parece que há dois sóis é aqui ó é é porque a lua tá de um lado e o sol tá do outro eu vi hoje aí parece dois sols né? cadê? a lua vermelha a lua vermelha a lua vermelha sexta-feira? sim olha aqui dois sols mas na verdade é o sol e a lua é o sol e a lua são antigos namorados obrigado tá? é nos Estados Unidos das Américas Deus abençoe Deus te ilumine em nome do Senhor Jesus Cristo amém 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 deixa eu ver ela aqui pra mostrar aqui ó Deus te abençoe tá mulher de Deus obrigado você mandar as fotos pra nós obrigado a todos vocês que nos assistem amanhã vamos falar sobre a vontade de Deus qual era a vontade de Deus né deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui se tem algum recado eu gosto de estar aqui com vocês quando criança eu via coisas estranhas depois dos sete anos parou vivo eu era muito criança cerca de um ano de vida eu vi um monstro olhando pra mim deitado na rede e eu chorei muito alto e ele se desmanchou minha minha lembrança quando eu era criança eu via muita coisa olha Vanessa se lembra né ó olha aqui Vanessa Vanessa Deus te abençoe Vanessa em nome de Jesus tá aqui Vanessa é é porque as pessoas não se lembram aí criança vem muita coisa né Claudete Claudete sonhei com um bicho que saia debaixo de um tanque que ficava ao lado de fora ao redor da minha antiga casa um monstro preto de unhas enormes parecia estar me observando quando ele veio para me dar o bote eu assustei no sonho e um olho enorme apareceu e ficou a mim observava do alto o que é isso pastor olha que coisa é Wilson Eliseu boa noite pastor boa noite Wilson é lá de Barreiras da Bahia ele é viador viu aqui é a esposa dele ó aqui é a esposa de Wilson Eliseu cadê amém obrigado Wilson Deus te abençoe Wilson amém eu quero tirar dúvida de vocês Rita por favor oi eu tô aqui Rita Deus te abençoe eu tô ao vivo ela quer conversar comigo vamos conversar amanhã Rita ananindo ananindeia parar eu não entendi vamos conversar tá em nome de Jesus vamos lá 011 já falou Rita já falou 45 meu nome é Roselana Brum Rodrigues moro na cidade de Carazinho Rio Grande do Sul tem um pai e mãe vivos é deixa eu ver aqui ela pediu oração para fazer uma dívida em nome de Jesus que Deus te ajude a pessoa tá com dívida né não dorme direito não vive direito né a dívida consome a pessoa vamos ver quem é que tem mais dúvidas gente qual é o mistério que você quer contar pra mim até eu sei que tem muito mistério eu sou de Salvador Bahia esse mistério de qual cidade esse ministério de qual cidade amém Deus te abençoe é maiana abençoada de Jesus Alexandre esse é algum mistério não tá só ouvindo Carla de Salvador amém pastor tô ouvindo Deus te abençoe Carla de Salvador pois bem gente muito obrigado Jesus te abençoe te ilumine eu gosto de ouvir vocês né Jovelina ligou ligou um bocado de vez Jovelina Zelândia Maria Aparecida ô João fala João João tá aqui vivo uma vez eu tinha aproximadamente 20 anos tive um sonho que alguém apontou um caixão de ouro só que o sonho se acabou em nada até hoje eu lembro o lugar romaneio que é ainda é pastor um caixão de ouro né o maior mistério é quando a gente descobre a realidade da vida neste mundo depois que entra em sintonia com o Espírito Santo Deus aí sabe de tanta coisa ver com o mundo espiritual Deus abençoa o pastor estou ouvindo a pregação obrigado João Deus abençoa o João o João é pedreiro e fica ouvindo a gente lá no celular valeu João valeu João aí João como é que vai João tudo bem João deixa eu ver aqui mais deixa eu ver pronto gente eu acho que chegou né Dolores Dolores paz vivo pastor recebeu minha 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 carta vivo estou ouvindo pela rádio Dolores Macedo peraí Dolores que nós vai responder ó Dolores aqui ó a foto de Dolores tá Deus te abençoe Dolores amém gente eu vou ficando por aqui muito obrigado paz e luz e até amanhã amanhã vamos falar sobre a vontade de Deus Virginia na passa ela disse o que estou ligado ouvindo o senhor já li já o cantor é André Bochela assim já li Cristiano da Silva amém Elizabeth de São Caetano Deus abençoe olha acredita em Deus tá acredita no senhor e ele tudo fará e ele satisfará o desejo do teu coração paz e luz Deus te abençoe e até amanhã é no final desse vídeo ou na descrição temos o endereço o zap tem tudo no final tem um vídeo falando sobre como mandar carta pra mim como ligar como é o melhor horário no final desse vídeo tem um outro vídeo né orientação como escrever carta só eu falando né também pedimos que você ajude o nosso ministério Deus te abençoará acredita em Deus semei nos avisa pelo zap pra nós te abençoarmos pessoalmente em nome do pai do filho e do espírito santo de Deus muito obrigado gente deixa seu arrecado aí qual o mistério você sonhou você viu que um ET um extraterrestre viu uma nave conta pra mim tá amanhã eu volto falando sobre a vontade de Deus tchau paz e luz paz e luz na tua vida paz e luz muita paz e muita luz no teu caminho em nome do Senhor Jesus Cristo Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra muito obrigado por você assistir o canal Joilson de Assis igreja online paz e luz obrigado por você ouvir a rádio paz e luz www.paiseluzradio.com muito obrigado inscreva-se no nosso canal se você não for inscrito ainda se for ative o sininho que tem de lado do nome inscreva-se você vai receber pregações estudos bíblicos que nós fazemos toda semana é um prazer ter você como membro virtual da nossa igreja eu observo os comentários e fico maravilhoso com os comentários tem algumas pessoas que são especialistas nos comentários muito obrigado pois bem gente tivemos uma semana falando sobre leis como ser feliz se libertar utilizando as leis aprendendo as leis leis de Deus leis do universo falamos também sobre a lei do tempo mas eu resolvi aqui no pé do monte falar mais sobre o tempo o tempo é soberano ele domina tudo Deus deu esse domínio pra ele desde a mais forte estrela até nós aqui no subúrbio da galáxia via láctea quando nós olhamos se você colocar no google ou no youtube via láctea galáxia você vai ver que nós somos o nosso planeta é um pozinho é uma poeirinha perante algo tão grande tão grande que nós não conseguimos imaginar é grande demais por isso que o apóstolo Paulo ao viajar até o terceiro céu ele disse que viu coisas que os homens não acreditariam dá pro visto o Paulo viajando entre as galáxias e vendo né os planetas enormes sóis inúmeros sóis que tem inúmeros os planetas cada sol então a grandeza de Deus meu amigo bichinho do céu de Jesus e de Jesusinho a grandeza de Deus é muito grande menino a gente nem imagina então perante os bilhões de quilômetros de anos luz que temos aí fora a nossa existência é apenas como um rápido flash se você pegar o mais rápido flash de uma câmera você terá é um por cento desse flash é a nossa vida perante esse cosmos gigantesco então na verdade é o que conta nesse universo é vida eterna é porque a coisa é tão grande é tão grande que para analisarmos um pouquinho desse grande universo vivermos e desfrutássemos precisaríamos de alguns bilhões de anos para vivermos é possível o homem viver eternamente haveria lugar suficiente para este homem se ele continuasse vivendo eternamente e tendo filho todo ano sim se Adão e Eva tivessem 500 filhos por ano mesmo assim não chegaria a povoar quase nada o que tem aí fora então a vida é muito maior do que nós imaginávamos é muito maior e esse universo incrível que temos aí fora temos outro bem maior dentro de nós a nossa personalidade da nossa mente então se não houvesse a vida eterna ou a possibilidade de vida eterna não haveria graça a vida Chiquinho nasce cresce vida é homem dá um beijo Chiquinha vai e morre cadê Chiquinho? não existe mais que coisa tão rápida por isso que a Bíblia diz que a vida do homem é como uma flor que nasce cresce brilha e depois morre e ninguém vê mais o lugar onde é que estava aquela florzinha eu acho que era aqui é aqui não vê mais o lugar o que interessa mesmo é vida eterna os homens já vem tentando há muito tempo criar a longevidade principalmente na segunda guerra mundial os engenheiros alemães fantásticos tentaram abrir portais tentaram aumentar o tempo de vida fizeram injeções hemoterapia descobriram tantas técnicas mas mesmo com tudo isso não descobriram um comprimido um cachete que faça a pessoa viver eternamente se alguém descobrir um remédio que faça o homem viver 300 400 anos há uma guerra para tomar esse remédio pode ter a certeza eu até acredito que a segunda guerra mundial foi por causa disso os alemães começaram a ter contato com anjos os anjos ensinaram a eles muitas coisas tecnologias incríveis inclusive a bomba atômica a visão a fusão atômica e isso fez com que os outros países atacassem ele atacaram a Alemanha talvez porque eles descobriram muita coisa que nós imaginávamos que era besteira mas a pílula da vida eterna ninguém descobriu agora aquela pessoa que acredita em Jesus Cristo ela acredita nas palavras de Jesus Cristo que diz eu vos darei a vida eterna e você viverá para sempre mas essa ideia de viver para sempre é tão assim maravilhosa espetaculosa que nós não conseguimos alcançar essa dimensão imagina Chiquinho vivendo para sempre imagina Joicinho vivendo para sempre pastor Joilson vivendo para sempre olha isso nos traria algo extraordinário mas isso já existia Adão e Eva viviam para sempre por causa de um acordo caímos então a vida eterna é algo maravilhoso e o tempo é algo que a pessoa não vai deixar o tempo não vai deixar de existir só que esse tempo ele não terá mais autoridade de envelhecer a pessoa a morte não terá autoridade de matar porque ela pode matar só uma uma vez ela não pode matar dez nem vinte ela só mata uma depois disso aí é com Deus então a vida eterna é da onde nós viemos nós saímos da vida eterna e não rascamos rascamos mas iremos nos levantar e viveremos novamente para sempre como o Senhor a Bíblia diz para sempre se a vida não existisse a vida eterna não existisse essa vida atual que nós vivemos seria uma chatice né seria uma esperançazinha de conseguir umas coisinhas aqui na terra vai embora mas existe algo a mais que supera as nossas expectativas existe algo muito 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 maior aí em cima chamado Deus anjos anjos coisas maravilhosas que nós não estamos tendo contato devido ao pecado mas depois que eu ver a restauração aí sim teremos contato tudo bem Miguel Miguel depois eu vou aí eu estou conversando com o Gabriel aqui um assunto bem legal daqui a pouco eu vou aí Miguel Miguel peraí viu Miguel então vai ser assim e isso nos gera uma coisa chamada esperança e enquanto nós vivermos neste mundo temos que aprender a viver com o tempo limitado o tempo é a matéria prima da vida então você tem x matéria prima use ela como você quiser você pode jogar ela pra cima você pode jogar o vento você pode usar pra fazer um edifício o tempo é como se fosse um cimento cimento que só solidifica o prédio você pode pegar o cimento e jogar no ar pra ver ah que bonito o cimento a poeira de cimento pode deixar ele estragar pode deixar na água ficar duro mas você pode pegar utilizá-lo pra construir a sua vida enquanto não chega a vida eterna nós temos que lidar com o que temos e o que temos é um tempo limitado aonde existe um prazo de validade ah se nós vivêssemos cem duzentos anos quinhentos mil anos como Matusalém novecentos e setenta anos como Adão novecentos e trinta teríamos muito e muito tempo para aprendermos reaprendermos errarmos acertarmos mas como além da primeira redução houve uma segunda redução e ficamos limitados a cento e vinte anos e olhe lá porque a bíblia diz depois de setenta anos é só canseiro enfado então o cara está sentado aí dorme ali dorme sentado então o tempo de vida é muito limitado mas podemos utilizar o que Deus nos deu como matéria prima para construirmos a nossa vida você tem que aprender lidar com a lei do tempo a qual nós estamos sujeitos não fique fazendo planos muito longos difíceis de se concretizar ou que necessite de outras pessoas para concretizar você deve contar primeiramente com Deus segundo com você e depois com algumas pessoas que estão ao seu lado e olhe e olhe preste atenção o tempo é algo que não volta mais nesse plano de vida Deus quer que você tenha vida com abundância mas você só terá vida abundante e eu também se nós aprendermos a administrar o tempo de vida que temos aqui dentro das limitações que fomos sujeitados você tem que aprender o tempo das possibilidades porque as possibilidades passam e depois não há mais e isso é uma morte com o tempo a vida do ser humano vai gerando mortes pequenas mortes e essas pequenas mortes vão limitando ele ele e ela até um dia ele ir embora enquanto enquanto estamos aqui há tempo para tudo então cuide-se no tempo há tempo para tudo para dormir não, não é tempo de dormir é tempo de acordar então as pessoas não estão o tempo de ter caju se o pé do caju perdeu o tempo ele não bota mais caju com a sua safra então veja a questão do tempo das possibilidades e tem uma imagem do tempo como uma lei uma lei que para nós seres mortais foi alterado e nos tornamos mortais mas éramos eternos porque tínhamos acesso ao rio da vida a árvore da vida e algo de comunhão com o Deus todo poderoso criador dos céus e da terra do universo mas com o distanciamento do homem deste ser todo poderoso então veio a antropia ou seja o homem nasce quando chega a determinada idade ele começa a morrer ele soba a ladeira quando chega a determinada idade ele começa a descer a ladeira e aí não tem quem segure é a lei aprenda a lidar com a lei a lei do tempo não gaste o seu tempo só em uma coisa porque a vida não é uma coisa só a vida é um conjunto de coisas se a vida é um conjunto de coisas você tem que dedicar tempo a um conjunto de coisas não pastor eu só estou vendo isso eu só vejo aquilo então e e as demais coisas não é só isso aqui você pode estar cometendo um erro e quando você conseguir você vai olhar para um lado vai olhar para o outro e não vai encontrar mais as outras opções porque o tempo passou veja o tempo como uma lei universal uma lei que controla a sua vida o seu organismo que transforma mocinha em mulher que transforma o rapazinho em homem a lei que sustenta Júpiter sustenta a terra sustenta sustenta todo o planeta e todo o cosmo então é uma lei muito grande é algo que nós não podemos dizer pare tá parado eu quero ver alguém repreender o envelhecimento você não vai ficar velho em nome de Jesus não vai ficar velho não e a pessoa tá bom não vai ficar velho só se rato é velho mas a idade também vai muito da mente viu que eu conheço uns veinhos que dão 10 a 0 nos novinhos porque a mente deles é uma mente muito boa então questão de deficiência e idade vai muito de mente porém devemos atentar prestar atenção na lei das possibilidades e na lei do tempo veja como grande é Deus mas temos que nos virar aqui na terra com a nossa nossa poção esta é a poção que Deus te dá sobre a terra o que você tem para fazer faça o que você tem para realizar realize o que você tem para ser feliz seja porque esta é a poção que Deus te deu sobre a terra mas a nossa esperança ela vai muito além além de conseguirmos coisas aqui na terra e um dia conseguiremos o que na verdade interessa nesse universo infinito é vida eterna é uma vida que não tem fim é uma vida que mil anos é como um dia assim seja a nossa vida a lei do tempo paz e luz administra o seu tempo é a sorte é que nós não temos que administrar o planeta nem também o país temos que administrar a nossa vida e o nosso os céus podemos ver como somos pequenos eu vi nesse hino a honra a glória o domínio ao Deus criador então me mandaram aqui algumas fotos da via láctea comparando ao planeta terra a via láctea você pode até olhar no computador é de tirar o fôlego a coisa é muito grande aí em cima é muito grande mesmo o nosso planeta parece uma poeirinha no meio de gigantões planetas enormes sóis inúmeros sóis cada sol com seu monte de planeta muito maior do que a terra Deus é muito maior do que nós imaginamos pense grande agora nesse pensamento grande que você tem Deus coloque ele também de um grão de areia perante o universo assim é Deus assim é Deus é muito grande muito lindo né olhando aqui a via láctea terra comparação da terra com Júpiter olha a via láctea é linda nós parece nós parece bichinho as poeira no meio do mar não é nem do grão de areia as poeira olha bichinho que coisa grande a via láctea ela gira né sentido horário ela gira tudo no universo gira né tudo no universo gira e são gigantescos Júpiter enorme aqui mesmo nosso sistema solar enorme coisa grande esse é o teu Deus que fez tudo isso né eu sei que nós temos os nossos problemas a resolver e vamos resolver todos agora esse Deus tão grande ele vai te ajudar aprenda as leis tô vendo aqui a relação do sol Júpiter Saturno Urano e a terra parece uma bolinha de gude bem pequenininha meu Deus é a coisa é bem maior do que nós pensamos e essa é a nossa existência nesse plano nesse cosmo né às vezes a gente pensa que todo o universo se consiste apenas na nossa casa nosso quintal e nosso jardim é coisa muito grande é claro que esses inúmeros planetas sóis existem portais anjos de diferentes tipos a bíblia chega a dizer inumeráveis hostes de anjos não é inumerável anjos não é inumerável hostes uma hoste tem mil anjos né é inumerável é anjo demais esses anjos vivem em algum lugar eles respiram eles tem alguma atividade né não fica tudo ao redor do trono de Deus aleluia glória aleluia aleluia eu sou o anjo aleluia aleluia não o universo nos dá a grandeza e é isso que vamos ler agora salmo 19 os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos aqui pra nós quando a gente olha essas fotos que mandaram pra mim muito obrigado viu um cheiro e olha esses problemas da gente comparando com o universo palpável material que Deus fez a gente olha que a gente não é nada é verdade e que a nossa existência aqui é como fosse um flash é mesmo fulano viveu 80 anos viveu fulano 90 anos mas 90 anos perante um universo tão grande não é nada é por isso que eu acredito na vida eterna porque um universo tão grande se o Carlos não tiver vida eterna pra que eu vivi 30 anos mas 30 anos perante um universo desse não é nada não é como se um milímetro perante quilômetros então o que interessa mesmo é a vida eterna porque é a nossa vida é tão rápida rápida quando pensamos em viver já estamos perto de morrer mas é claro que Deus vai nos dar vida eterna porque uma relação dessa planetas esteroides sóis tem que existir no mínimo uma vida muito longa ou eterna mas a bíblia fala vida eterna então essas fotos que vocês mandaram pra mim declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra de suas mãos eu estava olhando a lua ontem que lua linda né de dentro da minha casa a gente vê a lua e aí eu fico orando aqueles pais nossos né e fico percebendo como Deus é grande a lua né imagina o universo a via láctea é apenas uma fichinha perante muitas outras galáxias que há a grandeza é tão grande que às vezes até não pensa porque se pensar se pensar se perde perante a nossa vida é apenas o flash os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos um dia faz declaração a outro dia uma noite mostra sabedoria a outra noite as suas linhas se estendem por toda a terra e as suas palavras até o fim do mundo nele pôs uma tenda para o sol o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho a sua saída é desde a extremidade do céu e o seu curso até a outra extremidade e nada se esconde ao seu calor olha só vamos ver aqui mais a lei do Senhor é perfeita a lei do Senhor é perfeita quem mantém esses grandes astros aí esteroides planetas vias lácteas várias é a lei do Senhor a Bíblia diz a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma a lei de Deus não é para causar perturbação a lei do Senhor é para refrigerar a alma o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples Deus dá sabedoria aos simples os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração o mandamento do Senhor é puro ilumina os olhos o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente os juízos do Senhor são verdadeiros e justos mais desejáveis são do que o ouro e a prata sim do que muito ouro fino e muitos doces do que o mel mais doces do que o mel deixa eu ver aqui mais doces do que favos de mel também por eles ademostando o teu servo em outro guarda a grandeza de recompensa quem guarda a grandeza de recompensa quem pode entender os seus erros empurga-me tu dos que são ocultos também da soberba guarda o teu servo para que senão assinoreis a mim então serei sincero e ficarei limpo da grande transgressão vamos ver aqui seja agradável as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante tua face senhor rocha minha meu redentor redentor meu salmo 119 amém grandeza do senhor olha para o céu as vezes a gente corre tanto né a gente não para para olhar o céu a grandeza do mar até na nossa vida existe uma certa grandeza bilhões de células todas organizadas sem a gente mandar elas mesmo são organizadas por si mesmas nós pensamos decidimos erramos acertamos então a grandeza de Deus Todo-Poderoso é insondável é impossível a nós sondar a grandeza desse Deus Todo-Poderoso eu já tive um sonho né que eu andava entre os planetas e ele chegava num planeta esse planeta tinha duas luas aí eu subia rodando rodava dava uma rodada assim e subia aí eu subia mais ou menos assim uns 500 metros do chão né aí eu olhava aí tinha uma lua de um lado e uma lua do outro aí eu dizia duas luas aí me acordava né mas eu pude me sentir um astronauta também em outros sonhos aonde assim tive aparentemente na lua em outros planetas eu me senti um pouco astronauta mas a sensação do sonho me dava assim uma sensação de grandeza de Deus que Deus é tão grande como a própria bíblia diz e a sua grandeza é insondável adora esse Deus serve a esse Deus porque ele não é fruto das mãos humanas nem é criação do intelecto humano ou seja eu vou criar um Deus como é o nome do teu Deus? Jeová estou criando ele agora é Jeová Jirei não nós não criamos Deus esse nosso Deus ele existe por ele mesmo e nós somos frutos das suas mãos do jeito que Júpiter foi criado Saturno Urânio a lua as luas tem planeta que tem muita lua eu fico imaginando o cara meio doido nessas luas imagina o cara ir para um planeta e o planeta tem oito luas o cara fica já é aluado aí o cara né Cacilda Cacilda sabe a gente estava conversando sobre a lua então é uma grandeza muito grande viva com essa ideia que o seu Deus não é pequeno ele é grande ele é humilde mas não pequeno né ele é capaz de tomar a forma humana uma forma nossa de pequeninos vir nos salvar conversar com a gente aguentar nossas burrices agora ele é o Deus todo poderoso né imagina Jesus Cristo né Jesus Cristo falou que ia ser batizado tal que ia morrer aí os caras disseram não a gente a gente é batizado também né a mãe disse deixa meu filho sentado de um lado e o outro do outro aí Jesus Cristo disse vocês podem ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado aí eles disseram podemos aí ele falou isso não compete a mim né eu sentar a direita e a esquerda mas aceitou o batismo deles né possivelmente eles tenham morrido da mesma forma que Cristo morreu mas essa grandeza que Cristo veio demonstrar ele veio de uma forma simples conversando imagina o Deus todo poderoso nascer num curral de vacas sendo assistido por bois né vacas quero dizer pra você que a grandeza de Deus não está só no seu poder não algumas pessoas exaltam muito o poder de Deus e esquecem que a maior grandeza de Deus não está no poder está onde pastor na pessoa a pessoa mais excelente do universo chama-se Deus a mais boa viste bichinha a pessoa mais boa do universo é Jesus é ele é maravilhoso o que Lúcifer tentou foi ele quis o poder de Deus mas ele não quis assim ser a pessoa que Deus é boa gentil maravilhosa do jeito que Deus é grande pra fazer um planeta como Júpiter que eu sou apaixonado por Júpiter né eu queria até sonhar um dia lá em Júpiter eu não sei qual foi o planeta que eu sonhei acho que o planeta do Chiquinho só tem Chiquinho mas eu queria muito sonhar um dia com Júpiter quem sabe eu não sonho né tudo é possível que crê mas a coisa mais linda do mundo Júpiter aqueles redemoinhos dele aquelas luas enormes tem lua em Júpiter que dá dez terras então a grandeza de Deus é maravilhosa né e nós não somos filhos abastados né nós apenas estamos sentenciados por causa de um acordo que nós fizemos no Jardim do Éden mas esse acordo vai acabar né e então teremos toda a glória que tínhamos teremos novamente mas esse Deus do Salmo 119 é o Deus maravilhoso né e a maravilha como eu falei não é somente o poder criador de planetas mas a pessoa que é maravilhosa bendito seja o nome do Senhor diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus e que ele pode ser resolvido sim pode e vai ser resolvido agora vai dá o primeiro passo luta em nome de Jesus ao Deus todo poderoso criador dos céus e da terra seja honra a glória e o poder para todos sempre nós servimos a ele servimos a esse Deus todo poderoso em nome de Jesus não somente pelo poder que ele tem mas pela pessoa que ele é é isso que Deus quer que você faça Deus não quer que você sirva a ele pelo poder que ele tem mas pela pessoa que ele é é como se fosse uma mulher não quer que você fique com ele só por causa da beleza mas da pessoa do jeito de falar de gostar de estar perto Deus é maravilhoso e um dia olha iremos conversar com ele como eu estou conversando com você imagina Alcione eita meu Deus a gente fica imagina a gente se encontrar com Jeová quando a gente se encontra com um anjo a gente treme nas bases né e os anjos só conservam o nosso imagina quando a gente se encontrar com Jeová com Deus Jesus Cristo Jesus disse pastor Joilson ah rapaz vai ser demais né Alcione vai ser uma honra né tu deu quantos filhos a Joilson era para ter dado cinco só desse dois ainda faltou três é uma mensagem subliminável isso amor então que Deus nos abençoe a Bíblia diz né que um dia conheceremos ele como dele somos conhecidos e iremos falar com ele face a face imagina Chiquinho chegando dentro de Deus ó Jesusinho como é que vai tudo bem eu estou vindo lá da Paraíba Deus tudo bem Chiquinho ai graças a Deus que eu estou aqui perto do senhor que coisa boa né eu vi uns cabalinhos uns bichão ali de chifre eu fiquei até com medo de ir para lá mas eu estou aqui que coisa boa é graças a Deus é esse Deus que nos conhece por dentro por fora nós não conseguimos assim explicar Deus um mais um é Deus dois mais dois é Deus mas sabemos que Deus é maravilhoso todo poderoso e até com os maus Deus é bom é até com os maus Deus é bom então essa grandeza quando você estiver em casa olha para o céu lá na Europa já é de noite deixa eu ver aqui aqui é duas horas da tarde lá em Marta Soares sete horas da noite já está de noite lá na Alemanha olha para o céu veja as nuvens veja a grandeza do Deus todo poderoso até aquela música de Cazuza eu devia ter amado mais eu me preocupado menos com problemas a menos devia ter olhado para o céu visto o sol se pôr Cazuza ele foi um dos maiores cantores do Brasil quando ele chegou perto do final da vida dele ele sabia que ia morrer aí ele fez essa música vou tentar pegar ela aqui na internet para passar para você aí ele diz ah eu devia ter amado mais aceitado mais as pessoas do jeito que elas são devia ter visto o sol se pôr ou seja ele começou a dizer estou indo embora eu devia ter observado mais a vida como é linda sem tanto criticar sem tanto querer transformar o mundo do jeito que você é você tem que transformar o seu mundo sua vida aí você pode mas o mundo todo sim mas queira ou não quando você transforma a sua vida transforma um pouquinho do mundo né é então salmo 91 aliás salmo 19 a grandeza do Deus todo poderoso louvado seja o nome Deus te ajudar deixa Deus te ajudar entrega ele o teu coração é ele vai te ajudar tá ele sempre ajuda porque ele é um pai um pai amoroso agora você tem que deixar pastor eu posso deixar de deixar Deus me ajudar pode tem algumas atitudes que impedem a bênção de Deus e você tem que parar com essas atitudes e deixar Deus te ajudar deixa Deus te ajudar deixa Deus te ajudar em nome de Jesus deixa Deus te ajudar ele vai te ajudar ele vai iluminar os teus caminhos em nome do pai do filho e do espírito santo de Deus olha é aqui na rádio quero agradecer a vocês a grande audiência graças a Deus www.pazeluzradio.com é você é pode assistir a rádio através do youtube também através do face olha mandamos um grande abraço adriana reis dona célia reis grande abraço dona célia um grande abraço adriana em nome de jesus todos vocês aí na inglaterra suíça alemanha obrigado vamos falar um pouquinho sobre enoque né enoque milquisedeque é temos vídeos falando sobre enoque milquisedeque e eu quero dizer pra você que a história do homem ela é bem maior do que nós imaginamos nós pensamos assim que é uma coisa imediata né adão veio aí depois veio eva aí depois adão caiu aí veio caim veio abel aí vendei abraão jacó mas nós temos aí uma história muito grande muito grande mesmo temos em torno de 12 a 16 mil anos de história da humanidade né que é descrita no livro de enoque e no livro de milquisedeque e também duas grandes civilizações dessa humanidade a primeira civilização chamada de velho mundo velho mundo que pereceu né com o dilúvio e nós agora bichinho que nascemos filhos de noé mas antes do dilúvio haviam gerações eu estou falando baseado no livro no livro de enoque e no livro de milquisedeque são livros fantásticos você devia ler o livro de milquisedeque você devia ler o livro de enoque o livro de milquisedeque ele conta a história antes do gênesis né e o livro de enoque ele conta depois do gênesis mas conta um mundo que pereceu ele fala do mundo que pereceu todos nós sabemos aquela história que enoque andou com deus e deus o levou para si desapareceu a gente pensou assim que enoque andou na segunda-feira com deus na terça-feira deus já levou ele mas nós não encontramos assim na história principalmente do livro de milquisedeque encontramos que enoque no livro de enoque chegou a dominar se eu não me engano 136 reis sobre a terra ele se tornou um político mundial sobre um mundo muito diferente do nosso mundo o mundo pré-diluviano era um mundo que tinha muitas coisas diferentes do nosso vamos falar de três mundos quantos mundos pastor três vamos lá primeiro mundo o que não caiu antes de cair o segundo mundo depois que caiu e terceiro mundo depois que houve o dilúvio vamos lá vamos o primeiro mundo seria o mundo de Adão e Eva nossos patriarcas possivelmente ainda estejam dentro de alguma dessas pirâmides mumificados né o nosso patriarca Adão ele tinha superpoderes voava etc e tal né e aí houve a intervenção de uma serpente houve a intervenção de Lúcifer no nosso planeta trazendo sobre o nosso planeta a ideologia do bem e do mal ou seja que o bem tinha chegado ao final e que o mal era necessário para que o bem evoluísse e poderia haver dois reinos o reino do bem e o reino do mal com artimanhas jurídicas Lúcifer conseguiu derrubar Eva e fez com que Eva derrubasse Adão ou seja Adão não foi derrubado por Lúcifer ele foi derrubado pela Eva sendo assim o pecado foi consumado e nós nos tornamos mortais porque Adão e Eva tinha algo maravilhoso que nós não temos que era vida eterna além de morar num lugar magnífico e totalmente diferente do nosso hoje Adão ele não era um chiquinho da vida mutado no jumento eita eu sou Adão eita que paraíso bonito meu Deus do céu essa Eva que Jesus deu para mim ô bicha bonita parece uma jumenta de bonita meu Deus do céu não Adão era um cara era o cara mas pastor se Adão era o cara porque caiu sim Lúcio também não era o cara e não caiu então é o primeiro mundo seria aquele mundo antes do pecado onde não existia o pecado onde não existia a morte onde não existia o risco da falência onde não existia a pobreza ou seja a falta de força a fraqueza o envelhecimento então toda a nossa geração poderia ter sido formada em cima desta estrutura toda toda nós poderíamos crescer ter filhos ter cidades e tudo mais se nós não tivéssemos caído mas caímos eu estou passando assim o resumo por cima então esse período que Adão passou para cair nós não sabemos pode ter sido cinco dias e pode ter sido dez mil anos é porque quando Adão caiu e Caim matou Abel lá na frente Abel saiu e casou com a filha de Nod quem era Nod Nod era um rei então já havia até reis gerações e mais gerações havia então possivelmente possa ter até gerações antes do pecado e depois do pecado todos foram encerrados colocados debaixo do pecado então Adão caiu perdeu seus superpoderes que saiu uma roupa de luz e cobria Adão e Eva né então vê aí o segundo mundo que era o mundo caído mas um mundo ainda fértil um mundo cheio de mistérios onde anjos desciam batiam um papo com você conversava do mesmo jeito que conversava com Adão e Eva né porque o livro de Milquisedeque fala que Adão recebia visitas e presentes de anjos vindo de outros lugares então Deus não fez o homem totalmente isolado do planeta ou seja todo o sistema anjos voando anjos voltando e o homem isolado patia um feio do universo eu sou aqui do planeta Terra eu não falo com ninguém ninguém fala com eu eita Jesus lasqueira meu Deus tô aqui ninguém então existiu interação entre o mundo que nós conhecemos e o mundo que nós não conhecemos lá fora né os universos nisso aí nasceram dois patriarcas Caim Abel e Sete três né três patriarcas só que esses três patriarcas não significa que eram três homens apenas que tinha na Terra eram três patriarcas três chefes e existia milhares e milhares de homens pra você ter ideia o Brasil apenas tem 500 anos quantos homens e mulheres nasceram no Brasil quantos milhares né milhares e milhares então o mundo caminhou segundo a teologia tradicional 1600 anos antes do dilúvio mas isso é impossível que se houvesse 1600 anos antes do dilúvio quando o dilúvio viesse alguns patriarcas ainda estariam vivos e seriam levados pelo dilúvio segundo a teologia moderna houveram em torno de 10 mil anos há 12 mil anos particularmente como teólogo eu acredito que houveram mais de 16 mil anos antes do dilúvio isso é tempo pra dedéu é muito tempo é muito tempo é tempo demais meu amigo será que dava pra fazer as unhas dá pra fazer as unhas 16 mil anos oh né se o Brasil foi formado em 500 anos imagina 16 mil anos então a terra é bem mais velha do que nós imaginamos na verdade existem coisas bem mais antigas do que nós imaginamos antes de nós pensarmos em pensarmos em pensarmos em pensarmos em existir já existia um cosmo cheio de anjos né você pensa que você é o único do universo é nós chiquinhos da vida do planeta não é nem planeta é planeta do planeta terra somos os únicos habitantes do universo eita Jesus é claro que não rapaz a bíblia mostra mesmo que houve uma intervenção de um ser extraterrestre Lúcifer é o extraterrestre porque pastor porque Lúcifer não mora na terra não foi formado na terra ele veio de fora então é o extraterrestre e a nave de Lúcifer e o carro de fogo de Lúcifer é um ovni ovni pastor é um objeto não identificado não tem a placa Lúcifer 6666 a placa não então é um ovni então vamos lá então houveram esse tempo todinho eu acredito entre 12 e 16 mil anos eita Jesus é tempo demais né e aí existiu teve o Melquisedeque eu acredito que é um anjo um anjo guardião teve Enoque e Enoque saiu viajando pelos planetas agora em 98 descobrimos que a base de Júpiter é azul né é de safira e aí Enoque já dizia que a base do trono de um dos tronos de Deus ele chamava de trono monte de Deus era azul então em 98 foi que descobriram que a base de Júpiter é azul mas Enoque já dizia isso em um livro antiguíssimo Enoque já falava isso Enoque acertava a cor dos planetas Enoque falava as cores parecem com isso essa cor parece com bálsamo essa cor parece com tal né então ele viajou por muitos e muitos lugares né nesse planeta nesse nosso sistema solar então a nossa história ela é bem mais antiga do que nós imaginamos as datações bíblicas não são certas todo teólogo sabe disso que as datações bíblicas elas não são 100% corretas elas obedecem a um padrão que nós não conseguimos decifrar então houve Enoque e Enoque batia papo com Deus conversava recebia visita de anjo e ao contrário do que muitos pensavam Enoque dominava o mundo que era o mundo das pirâmides em egípcio o nome de Enoque chama-se Saurite Saurite né então era o mundo de Enoque Enoque era Saurite o construtor das grandes pirâmides né construtor das grandes pirâmides e Enoque dominou muitos reis e os reis gostaram do domínio de Enoque até que os anjos e Deus resolveu levar Enoque daqui e os anjos avisaram que Enoque iria embora e não iria mais voltar Enoque avisou aos reis que iria embora e não iria voltar mais olha só e os reis disseram não Enoque fica aqui bichinho aqui tá tão bom tu fica com nó Enoque vem vem pra cá fica aqui não vai embora não Enoque então mas era decreto Enoque tinha que ir embora e Enoque foi embora e quando ele disse que ia embora muitas pessoas seguiram a ele muitos homens seguiram a ele o senhor vem buscar ele quando o senhor vem buscar nós pede pra ir embora também segundo o próprio livro de Enoque quando Deus chegou para buscar Enoque esses caras quiseram ir também e entraram no vácuo que sugou Enoque e muitos deles centenas foram com ele também tá no livro de Enoque aí é com Enoque né e esse livro de Enoque foi citado pelo próprio livro de Judas naquela parte que diz assim eis que o senhor vem com milhares de seus santos então ele cita o livro de Enoque o livro de Enoque era plenamente utilizado ele só deixou de ser utilizado quando houve a septuaginta quando houve os concílios para dizer qual era o livro que acreditava e qual era que não acreditava mas ele era plenamente aceito então o livro de Melquisedeque e Enoque mostra que a nossa história não é assim peipuf peipuf era uma coisa tão rápida não e que houveram milhares e milhares de anos e civilizações e povos quando Enoque foi embora tchau Enoque o Chiquinho estava lá tchau Enoque manda lembrança aí para os anjos tchau bichinho vai com Jesus nosso senhor e nossa senhora e Enoque subindo tchau tchau Chiquinho manda um abraço para o pastor João da Paraíba tchau Enoque vamos andar vem esse Enoque vai com nossa senhora tchau manda um alô para a nossa pavio Maria também aí em cima tá bom tchau Enoque subiu quando Enoque subiu os reis ficaram sem direção mundial Enoque era um líder mundial né isso quem não gosta de política vai odiar isso né ah meu Deus mas era um outro tipo outra espécie outra civilização e aí os reis se dividiram a violência acabou tomando conta da terra os gigantes começaram a se reproduzir os anjos começaram a transar com as mulheres e produzir gigantes e os gigantes começaram a comer os homens né e não existia mais segurança nem paz todos queriam destruir todos e aí Deus resolveu limpar geneticamente a terra porque a terra tá toda misturada anjo com animal animal com homem tava tudo misturado houve uma mistureba geral então Deus então Deus resolveu colocar o fim né nessa raça tão mista que tava mista com o homem metade homem metade bicho metade gigante homens de 20 metros Golias tinha 5 né não 3 metros e 200 Golias tem 3 metros e 200 mas tem gigante de 20 metros tantos gigantes foram descobertos existiram realmente os gigantes o dilúvio também houve então houve o planejamento de Deus criar o dilúvio pra que houvesse uma purificação da terra e começasse tudo novamente a raça vivia muito vivia mil anos 900 anos mesmo em pecado né mesmo em pecado então a raça vivia bastante então Deus resolveu purificar porque a violência estava demais a violência estava muito grande os homens se destruindo se acabando né então veio o dilúvio com o dilúvio veio o surgimento de Noé e Noé era neto de Enoque é neto de Enoque aí Noé nasceu branco o pai de de Noé pensou que Noé era filho dos anjos aí o pai de Noé chegou pra né pra Enoque ó Enoquinho sim senhor olha parece que a minha esposa botou um chifre com eu um chifre com os anjos aí Enoque disse não Enoque ainda estava aqui ainda disse não é chifre não isso aí é uma nova raça que vai surgir na terra e é é hoje que um menino nasceu branco eu vou ter o nome dele de Noé certo tá lá Noé nasceu branco né pois bem aí veio toda essa história acabou o dilúvio com toda a geração e nasceu uma geração menos inteligente que vive menos e agora que nós estamos desenvolvendo alguma coisa né mas pra que Deus pudesse manter a sociedade em paz houve a torre de Babel que os homens queriam se reunir antes pra ter os seus intercâmbios e unir o conhecimento mas Deus queria que o homem ficou esse burro não é porque o homem inteligente o homem com muita ciência ele é perigoso pra ele mesmo quem vai acabar a terra quem vai acabar tudo é o próprio homem né quem vai acabar a terra quem vai acabar tudo é o próprio homem é é um próximo estudo nosso sobre o apocalipse tá são as máquinas de controlar o tempo são aqueles terremotos aqueles maremotos aquilo ali é tudo o Noé Noé que vai fazer aquilo Noé Noé então fica aí essa observação esse comentário na rádio sobre o tempo passado o tempo antigo né então nasceu uma nova geração que vive menos né e além de viver menos os contatos com o anjo foram cortados minimizado o máximo e nós ficamos meio assim meio abestalhados um empurrando a espada na bunda do outro até que a gente se desenvolveu e agora temos algumas bombinhas atômicas que dá pra acabar o planeta e estamos evoluindo ao máximo agora a evolução da gente é só científica às vezes o homem continua o mesmo antigo né mas a nossa ciência evoluiu muito 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 mesmo e esse a bíblia fala sobre o mundo antigo o mundo antigo era esse é o mundo das pirâmides é o mundo de Enoch é o mundo que pereceu né e hoje nós estamos no novo mundo aonde estamos evoluindo bastante toda a tecnologia que você conhece veio de 200 anos pra cá toda a tecnologia veio de 200 anos pra cá mas quando nós olhamos lá no passado nas pirâmides se aonde tínhamos tecnologia bem mais avançada enormes né enormes então fica essa observação sobre o mundo antigo que pereceu e os mistérios da bíblia do mundo antigo então nós sabemos muito pouco do mundo antigo porque houveram muitos anos né muitas civilizações a nossa civilização é fraca né aí sobre o antigo mundo nós encontramos margem na bíblia no livro de Enoque no livro de Melquisedeque no livro de Gênesis encontramos na história aonde fala sobre Atlântida um povo inteligente que foi embora que tinha muita gente inteligente com informações de anjos e tudo mais né agora estamos em um novo mundo onde Cristo Jesus o nosso salvador veio para nos salvar e no futuro irá restaurar todas as coisas amém gostou do estudo de Melquisedeque paz e luz vamos ouvir o hino daqui a pouco a gente volta em nome do Senhor Jesus e luz e luz